E do meu lado eu tenho... Haline Berlofa. Minha esposa amada, querida. E hoje nós dois juntos, nós estamos recebendo aqui mais uma vez uma pessoa que pra mim é muito especial. Mora nos nossos corações, nós conversamos, pegamos uma amizade incrível. Nosso amigo, ufólogo Edson, boa aventura. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Haline? Um prazer estar voltando aqui pela segunda vez. E o papo hoje promete, né? Poxa, se promete, né? Primeiro que hoje você já está liberado pra fazer a sua pergunta que nós vamos responder o máximo de perguntas possível. Então já começou bem o negócio, né? Edson falou, ó, meu, nós vamos responder e até vamos melhorar essa interação porque as pessoas têm perguntas pra fazer, né? Não só as nossas. Sim, tem muitos, né, questionamentos a respeito de ufologia, disco voador, o que que tá acontecendo, né? Então é importante a gente interagir e sanar essas dúvidas do público. Exato. Exatamente. São muitos casos de avistamento ultimamente e está fazendo ficar o assunto pairando sobre o ar. Todo mundo quer saber o que que vem acontecendo porque estamos tendo tantos avistamentos ultimamente, né? E fora que hoje nós vamos falar sobre assuntos também muito relevantes, né? A questão da Operação Prato, que você fez um documentário recentemente. É, a gente esteve fazendo uma expedição, né, coletando informações tanto de pessoas que foram atacadas naquela época, como também verificando se a casuística, ou seja, os casos lá na região, ainda estavam ocorrendo. Exato. Exato. Temos aqui um assunto que foi pendente do último podcast, que é a questão do... Elemento 115. Elemento 115. Eu sempre esqueço o nome. Eu fiquei curiosíssima com o Moscóvio. A do Bob Lazar, lá da área 51. Exato. Exato. Alguns casos de abduções também. E nós vamos deixar bem aberto hoje pras pessoas, pras pessoas, pras estarem hoje aqui interagindo com a gente. Ok. Ó, pra começar, eu trouxe, como sempre, né, no último, a participação eu te entreguei a revista OVNI Pesquisa. Então eu trouxe essa daqui que tá aí especialíssima. Trouxe uma paline também. É a número 15, que ela traz aí uma matéria de capa a respeito de Fátima, né? Todo mundo sabe aí da história daquela aparição, né, pros pastorzinhos na cidade de Fátima, em Portugal, em 1917. E existiu um trabalho aí na revista, um artigo do Joaquim Fernandes, bem interessante, que fala que poderia ter sido, né, ele chegou a essa convicção de que, na verdade, não foi uma aparição mariana, né, de Nossa Senhora, mas uma intervenção extraterrestre. Quem sabe, né? Eu adorei a capa. Você ficou bem legal, coxinha, né, o pessoal fala muito. Já pegou aqui, Raiane, ficou linda a capa. Raiane, pra quem não conhece, tá, é nossa operadora aqui, tá ali nos bastidores, ela tenta se ocultar da câmera, tenta se ocultar do microfone. Mas a gente não deixa. Mas tá aqui sempre com a gente. Eu vou ler com muito carinho, gostei muito do assunto. Tem uma matéria também de pesquisa de campo na Chapada Diamantina, na Bahia, né, que é uma área de grande incidência ufológica lá também. E a próxima revista que a gente vai estar lançando, ela vai ser uma especial sobre a Operação Prato. Então ela vai ter 40 e tantas páginas, acho que é 44 páginas, se não falha a memória, se não aumentar. Se não aumentar. E, assim, vai ter muita informação bem preciosa ali a respeito da Operação Prato. É muito assunto, né? Muito assunto. E vai ser histórica, né? Porque a Operação Prato é um dos casos ufológicos brasileiros dos mais importantes também. Sim, pode contar com a gente aí pro lançamento desse documento. Exato. Edson, cito o pessoal lá de casa. Quem não sabe o que foi a Operação Prato, eu não estava sabendo, fiquei sabendo através do estudo pra gente estar tendo esse papo hoje. E conta pro pessoal o que foi, como é que aconteceu. Olha, a Operação Prato, ela começou em 1977. A Operação Prato, como oficial, ela durou três meses. Foi de setembro de 77 até dezembro de 77, com a chefia do capitão Wiranje Holanda, que era da Força Aérea Brasileira. E o capitão Holanda, do primeiro comando aéreo do Pará, ele foi convocado lá pelo superior hierárquico dele pra verificar o que que tava acontecendo. Porque tava chegando várias informações de pessoas que estavam sendo atacadas por luzes na região. Inicialmente começou no Maranhão, depois passou pro estado do Pará e depois foi pro estado do Amazonas. Só que assim, quando o negócio ficou claro que se tratava de alguma coisa diferente, que não era uma alucinação coletiva, que não era nenhum armamento secreto de alguma outra potência, já que naquela época, década de 70, a gente tava no período de Guerra Fria, aquela coisa toda, né? Então, repressão militar também, um período bem forte. Então, quando se descobriu que realmente era alguma coisa diferente, e o Wiranje, juntamente com sua equipe, já tinha tido ali vários contatos com as naves, né? Viu objetos enormes em formato de bola de futebol americano, aquela compridinha. Viu seres também, né? Ele conta num depoimento que ele deu uma entrevista em 97, falando a respeito até dos seres que ele viu, né? Mostra o braço, que ele foi implantado, enfim. Quando começou, então, a piorar, o chefe dele chama ele e fala assim, ó, o Wiranje cai fora e esquece esse negócio aí e tirou ele da jogada. A partir dali, começou uma outra equipe tomar conta dessas investigações, juntamente com a americana. E agora, a Operação Prato, então, assim, oficialmente, se a gente for ver, três meses só, 77, acabou. Mas aí eu vou contar o histórico real do fato. Na verdade, os casos de avistamento, eles começaram em 76. Em Belém, por exemplo, o jornal lá da região, ele publicou uma matéria de um professor que viu, em Belém, né? Na capital paranaense, uns avistamentos. Em 76, também teve casos no Piauí, no Maranhão e Tocantins, pelo que a gente ficou sabendo ali, né? Rio Grande do Norte teve alguma coisa esparça também, mas o fenômeno, em 76, ele já se concentrava em Piauí, Maranhão e alguma coisinha ali no Pará. Quando chegou 77, o ano 77, aí aconteceu o caso mais emblemático que causou aí uma certa preocupação, pânico, nas populações ali ribeirinhas. O que aconteceu? Na ilha dos caranguejos, que ficava no Maranhão, um barco chamado Maria Rosa, ele saiu para fazer uma coleta de madeira, que era uma ilha lá que eles pegavam madeira e tal. Então, eles iam para lá, ficavam um tempo, às vezes um dia, dormiam lá nas redes e tal, e voltavam no dia seguinte lotado de madeira. Só que aí aconteceu algum tipo de avistamento dessas luzes e a tripulação, uma parte da tripulação foi queimada e teve um cidadão que morreu. Certo. E aí só um dos tripulantes estava em condição de voltar para a terra, voltar para São Luís, e aí foi muito dificultoso para ele trazer a embarcação, já com um dos colegas falecido, inclusive, ali, todo mundo meio perdido, os outros queimados, com marcas até fortes. E aí houve uma repercussão muito grande no jornal, jornal pequeno, jornal da região lá do Maranhão, e aí a polícia foi tentar investigar para saber o que era aqui que tinha acontecido. E não conseguiu evidências que pudesse ter sido alguma coisa normal. E tinha já os avistamentos das luzes lá. Posteriormente, os ufólogos, ficando sabendo desse caso, eles chegaram a providenciar, depois que todo mundo foi medicado, foi feito todo o trabalho policial, coleta de BO, boletim de ocorrência, exame de corpo de delito nas testemunhas e tal. Aí houve um trabalho juntamente com ufólogo e hipnólogos, que eram ufólogos, o doutor Silvio Lago, ele veio para cá e entrevistou, essas pessoas colocaram em estado de hipnose para saber o que tinha acontecido, para tentar saber se foi um fato ufológico e tal. E na época ficou evidenciado que foi alguma coisa realmente relacionada ao tema OVNI. Então, aí, o que aconteceu? Várias cidades do Maranhão começaram a ser sobrevoadas, pessoas sendo atacadas pelas luzes, a delegacia de polícia desesperada, chamando a Força Aérea para intervir, algumas populações se evadindo das cidades, cidades se tornando fantasmas, o pessoal comprando, assim, exacerbadamente fogos de artifício. Porque, assim, a maioria dessas populações ribeirinhas vivem da pesca. E é pesca noturna. E durante a noite é quando ocorria a maioria dos ataques dessas luzes, fenômenos. E aí, no Maranhão, então, várias comunidades começaram a ser atacadas ali, e depois o negócio migrou para Pará, né? A Nanindewa, Colares, né? Que ficou super famoso. Houve ataques na capital também, em Belém. Na cidade? Santo Antônio do Tauá. Mosqueiro, né? A ilha de Mosqueiro. Enfim, foram vigia. E isso começou a, assim, a imprensa local divulgar isso no jornal. Mostrar fotografias de pessoas atacadas, fazer matérias lá. Olha, tem luz e tal. Isso começou a ganhar uma certa proporção também nacional. Jornais de grande circulação começaram a publicar isso em São Paulo, no Rio de Janeiro. E aí a Força Aérea interviu. Efetivamente. Criou essa comissão. Aí estava o Ilhan Geolanda, o sargento Flávio Costa, que foi um dos responsáveis pela obtenção de fotografias e filmes Super 8, colorido e preto e branco, dos OVNIs. Dos OVNIs mesmo? Dos OVNIs, material da Força Aérea Brasileira. Foram geradas mais de 500 páginas num primeiro momento. De relatório. De relatório. Isso na década de 70. Tudo documentado. Tudo documentado. Aí teve depois a segunda etapa, quando o Ilhan Geolanda saiu, que aí foi em 78, 79. E aí lá para 79 já começou a migrar para o Amazonas, para o estado do Amazonas. E esse do Amazonas, ele foi forte, mas é pouco comentado, porque é quando entrou os americanos efetivamente. Aí já tinha americano visitando o primeiro comando aéreo do Belém, lá no Pará. Pessoas, né? Comentando o próprio Irã Geolanda, recebendo ali alguns militares americanos, que alguns não se diziam militares, se diziam jornalistas, mas geralmente o pessoal da CIA vem disfarçado de jornalista, de turista. Então teve muito disso naquela época, publicado isso em jornais, contado em livros. Por exemplo, teve um jornalista que cobriu bastante ali a Operação Prato, que foi o Carlos Mendes. É vivo até hoje. Ele escreveu um livro chamado Luzes do Medo. Nesse livro, ele traz ali o capítulo 37 e 38, que ele fala que um americano comprou as fotos dos OVNIs, e era um americano, e fala também de um infiltrado da CIA, um peruano, que entrou lá, ficava rodeando os locais onde fazia a revelação das fotos dos OVNIs. Na verdade, o cara estava já infiltrado ali para pegar o material da Operação Prato e fornecer isso para os americanos. Então os americanos ficaram bem fortes nisso naquela época. E como eu falei, por exemplo, quando migrou para o Amazonas, o jornal, por exemplo, A Crítica e alguns outros jornais ali do Amazonas começaram a publicar matérias também de pessoas atacadas em Iranduba, em algumas outras cidades ali também, ribeirinhas do Rio Amazonas. Em 84, aí já houve a migração desse fenômeno, ultrapassando a fronteira brasileira para a Venezuela. E aí começou alguns ataques na Venezuela. Se fazer uma investigação nos grupos ufológicos que tinha naquela época na Venezuela, você vai ver que a casuística, que o modus operandi desses objetos, eram a mesma coisa. Semelhantes. Semelhantes. E assim, para não ficar só nas minhas palavras, eu trouxe uma pastinha aqui da Operação Prato. Isso aqui geralmente eu não trago, mas a gente estava falando, por exemplo, de documentos que foram feitos na polícia, lá do Maranhão, quando teve esses ataques, lá na Ilha dos Caranguejos. Deixa eu só achar aqui. Da Ilha dos Caranguejos eu fiquei curiosa em saber se os pescadores, eles também foram perfurados. Teve o chupa chupa, só queimadura. Só queimadura. Algumas pessoas eram queimadas e outras eram furadas. Agora, as que foram furadas são poucas. Menos mal. Isso aqui, por exemplo, são exames de corpo de elito que foram feitos na época nessas pessoas que foram queimadas. Isso é material da época que eu tive em São Luís do Maranhão consegui esse material, lesão corporal e tal. E aí eles falavam que era uma espécie de eletricidade cósmica, né? Eles tinham que colocar alguma coisa, né? Mas aí falavam que morreram, por exemplo, por fogo, explosivo, alguma coisa, eles botavam aqui, prejudicado, né? Então, ficou muito difícil saber do que eles morreram. Gente, datilografado. Era datilografado na época. Documento antigo mesmo do estado do Maranhão, ou seja, documentado. Documentado. Isso aqui são as vítimas. Não, as vítimas, né? Que naquela época, em 77, foram atacadas, né? Mas deve ter... Agora, fora documentos assim, eu tinha falado pra vocês, né? Que alguns militares, eles assumiram algumas operações, certo? Sim. Então, eu falei do capitão Irange Holanda e do sargento Flávio Costa. Na verdade, existiam equipes de cerca de 25 militares, pra você ter uma ideia. Então, eles faziam, às vezes, equipes de cinco em cinco e atuavam em localidades diferentes. Cada militar desse, pra se apresentar, ele usava um codinome. O que é um codinome? É um nome diferente do dele, mas que no relatório, às vezes, ele colocava esse codinome e pras pessoas ali, ribeirinhas, ele se apresentava com aquele nome. Então, por exemplo, consta o capitão Irange como Ernesto, por exemplo. Certo. Mas eu vou falar alguns nomes aqui, por exemplo, de pessoas que participaram, algumas já faleceram. Por exemplo, a gente tinha o... O capitão Irange, chamava o Irange Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima. Tinha o primeiro sargento João Flávio de Freitas Costa, segundo sargento Moacir Neves de Almeida, terceiro sargento João de Deus Barbosa do Nascimento, terceiro sargento Álvaro Pinto dos Santos, taifeiro Edivaldo Douglas Correia Pinheiro, dentre outros. E lá no primeiro comar, a gente tinha o tenente coronel, que era o Camilo Ferraz, né? Camilo Ferraz de Barros, né? Já falecido. Faleceu em 2019. Então, só pra vocês terem uma ideia, que esses militares da Força Aérea Brasileira estiveram envolvidos nessa investigação. Sim. Eu ia lhe perguntar, o Irange foi aquele que avistou uma nave mãe? Teve um caso assim, não foi? É, uma nave gigantesca. Gigantesca. E outras que vinha menor, que ia no rio. Na verdade, ele viu só a grande, em formato de futebol americano. Mas teve também relatos de pessoas que viam essa grande com objetos pequenos. Pequenos. Geralmente na Baía do Sol, tá? Está associado sempre a água, Edson? Ou em região fora de água também aparecia? Olha, lá tem muita ilha, né? Então, aí ficou associado a água. Tinha, inclusive, relatos de pessoas que viam esses objetos entrando e saindo dentro do mar. É. E aí eles falavam, ah, pode ser que tenha, de repente, alguma base, alguma coisa, eles se escondam na água, né? OSNI, objetos humanos não identificados. E eles falaram muito a respeito disso, né? De algumas ilhas lá específicas que poderiam ter algum tipo de caverna, algum tipo de... Foram teorias, né? Que foram surgindo devido a esses avistamentos, né? Então, várias fotos foram tiradas, na época, pelos militares, né? Aqui é vídeo. São fotogramas de vídeo que se obteve naquela época. Isso aqui também é um fotograma de um vídeo também, Super 8, na época. Esses vídeos, eles acabaram sendo arquivados na Força Aérea Brasileira, em Brasília. E hoje, mesmo a gente pedindo isso, solicitando a liberação, eles não liberam. Eles usaram um artifício da lei de liberdade de informação, falando que, como é um negócio de um estudo científico, não sei o que tal, que eles têm a prerrogativa, no caso, o comando da aeronáutica, de liberar isso a hora que eles quiserem. Ou seja, eles tarjaram aí um sigilo eterno, porque depende deles autorizarem ou liberarem alguma coisa. Tem fotos, por exemplo, de dia que foram tiradas. Isso aqui é em 79, sobre Amazonas, por um piloto da Varig. Essa foto, na época, foi analisada pelo Claudio Covo, também foi dada como autêntica, né? E foi justamente quando o fenômeno migrou para o estado do Amazonas. Do Amazonas. Do Amazonas. Só um detalhe, ele está trazendo hoje aqui coisas que não foram mostradas ainda. Muita coisa aqui que ninguém sabe. Ele nunca levou essas coisas no podcast. Então, é importante você ver. Você está aqui, está com várias imagens. Nós temos aqui, vou só dar uma resenha aqui do Corpo de Delito, que é... Confere com tudo que ele está falando. está, ó... Eletricidade cósmica. É a causa mortes da pessoa. É instrumento, né? Instrumento, é. É como se fosse um raio, alguma coisa. É porque, assim, tem que colocar alguma coisa explicável, embora foi algo totalmente inexplicável. Eu estive no Maranhão, esse caso mesmo aí da Ilha dos Carangueiros, ele foi impressionante, e me chamava muito a atenção, principalmente com relação às queimaduras. Então, quando eu estive em São Luís do Maranhão, alguns anos atrás, deixa eu lembrar aqui quando foi, eu estive lá em 99, e estive também em 2002. Foi numa dessas épocas aí. Eu entrei em contato com um desses da embarcação. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu tenho aqui. Eu tenho algumas fotos de pessoas que foram atacadas, né? Naquela época. E um desses que estavam na embarcação, deixa eu achar a foto da época dele aqui, ó. Isso aqui é a foto da época, você vai ver a queimadura embaixo do braço aqui, ó. E aqui já é uma foto mais recente quando eu estive com ele lá. Nossa, ainda está. Ele ainda tinha a marca da queimadura. Aqui eu, ó, só pra dizer, eu tô com ele realmente, né? A gente esteve lá. Aqui quando eles estavam no hospital, né? Sendo já medicados, foto daquela época. E não houve nenhuma investigação, assim, biológica de revestígios do que pode ser deixado no corpo, no organismo dessas pessoas. Nada. Nada, nada. Olha aqui, ó, uma outra foto também que dá pra você ter uma ideia. Nossa, está bem feia, né? Olha essa daqui. Gente do céu. São coisas que são médicas na TV, tá? Não tem nenhuma ligação com o Chupa-Cabra, não, né? Não, não. É totalmente diferente, né? Sabe, eu estive com o Daniel Rebisso Gézzi, também lá em Belém, agora recentemente. O Daniel Rebisso Gézzi, ele escreveu um livro, foi o primeiro livro do fenômeno Vampiros Extraterrestres na Amazônia, que é o Chupa-Chupa, a Operação Prato. Esse aqui é o livro dele. O Daniel está na última capa aí, o Daniel Rebisso. E ele me contou que era um negócio estranho, porque assim, às vezes jogava um foco de luz, aí a pessoa geralmente ficava molinha assim e desfalecia, né? E depois, quando ela acordava, já estava com a marca, já estava queimada, já tinha algumas protuberâncias, né? Essa aqui, por exemplo, a Dona Aurora, ela teve as marcas no peito, né? Que pareciam agulhadas, só que tem algumas testemunhas que falam que viram uma espécie de equipamento tecnológico sair de dentro das luzes e encostar ou no peito, ou no pescoço, né? Ou em alguma parte que foi perfurada. E provavelmente esse material tecnológico que parecia uma bolinha metálica, muitas vezes, ou que tinha, tipo, uns ganchos, né? Quando você usava um plugue... Uma taser. É, quando jogava um fiozinho, um puc, e aquilo ali tirava alguma substância líquida... E a pessoa ficava meio amortecida, né? Ou DNA, alguma coisa assim. Ela simplesmente desfalecia, sentia um calor, geralmente quando era envolvida pela luz, e aí... Às vezes gritava, aí era socorrida, aí o objeto já estava indo embora, e aí ficava ruim, assim, alguns dias, sendo medicada nos postos de saúde da região. Por exemplo, em Colares, a doutora Velay de Cecim, ela atendeu inúmeros pacientes ali, pessoas vitimadas, né? Tem um caso famoso lá, o Newton Cardoso, que também sofreu, né? Esses ataques aí. Tinha a dona Carmita, tem um monte de gente... Vale a pena assistir. Que acabou sendo atacado, né? Por essas luzes, né? No caso, a Aurora, que a gente teve lá também, a gente teve a oportunidade de conhecê-la. A Aurora, atualmente, ela está assim, eu com ela aqui, 46 anos depois, porque a Operação Prato aconteceu em 1977, quando ela foi atacada. Então, 46 anos depois, ela está viva ainda, vivassa. Fizemos uma entrevista, está no nosso canal, lá no Enigmas e Mistérios. Uma entrevista histórica também. E o interessante é que a gente percebeu que na época, ela ficou bem traumatizada por ter sido atacada pela luz. A Iban viu também a luz. Muitas pessoas ali foram atacadas no bairro de Belém, aí, Juruna, aquela região. E hoje em dia, eu conversando com ela, eu pude perceber que parece que o fenômeno nunca abandonou ela. Porque ela chegou a comentar assim, que às vezes está dormindo, aparecem os seles baixinhos do lado da cama, aquele negócio todo. Então, a gente fica pensando, a gente que é pesquisador já há bastante tempo, e estuda também profundamente a parte das abduções e tudo mais, a gente fica pensando, poxa, será que eles estão monitorando ela até hoje? É. E aí, até na entrevista assim, ela brinca, né? Fala assim, ah, e meu filho mais novo? Fala assim, eu não sou filho do chupa-chupa, não, né, mãe? Ainda solta essa brincadeira assim bem, de forma bem, bem humorística, né? Bem legal, foi bem simples ali, natural na hora que ela falou isso. Nossa, imagina como foi assustador para esse pessoal, para ela, né? tenta essa tecnologia e conviver com essa história. Essas marcas, só para você ter uma ideia, eu vou tirar aqui algumas para a gente ver. Uma tecnologia que na época... Aqui, por exemplo, é a parte superior do peito da Aurora Fernandes, aí você vê que eram uns buraquinhos, né, que ficavam. Esse aqui é uma outra foto também que mostra que às vezes ficava queimado, ficava vermelho, depois descamava, entendeu? Parecia que era um... Quando você fica com alguma intoxicação, alguma coisa assim, aí depois no lugar da ferida, quando ela está já cicatrizando, há uma espécie de... De esfarelamento. Não, não. Até o... A secreção, ela sai na hora. Na hora que era atacada, tinha. Saiu um líquido que às vezes era mais viscoso, às vezes translúcido, né, uns falam meio esverdeado, né, depende muito de uma testemunha para a outra. Mas o interessante é que, por exemplo, as mesmas marcas que aconteciam em 77, por exemplo, quando eu estive lá no Maranhão, eu entrevistei essa senhora também e ela tinha sido atacada em 2002. Aqui é ela com a família dela e a filhinha de 10 anos também tinha sido atacada. E como que ela foi atacada? Essa região aí é a região de Itapicuru, que fica no Maranhão, próximo de Carolina, ali, da região sul ali do Maranhão. E ela me contou, né, que viu junto com uma amiga um objeto se aproximar, mas um objeto de pequenas proporções e pousar do outro lado da cerca onde ela estava. Ela mostrou até a marca. Tinha uma bolinha, assim, como se fosse o mato queimado, mas você via que era um objeto pequeno, de pequenas proporções, talvez uma sonda. Só que aí depois ela me contou outro caso, que durante a noite, quando eles já tinham se recolhido para dormir, e as casas são muito simples, você viu aqui a casa dela? É de pau a pique, então tem aquelas frestas, tal. Ela já é deitada na cama, ela viu pela penumbra ela viu um ser, entrou um ser lá dentro e ele pegou no braço dela, ela sentiu gelado. Misericórdia. E aí ela desfaleceu quando ela acordou, ela estava com essas marcas igual da Aurora no peito, que aí eu cheguei a fotografar e já estava cicatrizando. Se você olhar aqui, na parte superior ainda dá para ver a feridinha. Isso em 2002. 2002. De lá para cá teve mais algum relato? Teve, teve. o fenômeno chupa-chupa ele nunca cessou lá na região e vez ou outra ele ataca as pessoas. Então... E a filha dela também tinha a mesma marca, filha de 10 anos. Criança. Agora, ela tem 10 filhos, acho que eram os 10 filhos que tinha na época. Era um monte de gente lá. Só ela e a filha que foram atacadas. Ou seja, esse fenômeno ele também é de alguma forma seletivo, ele não pega todo mundo. Sim. E eu tinha falado do sargento Flávio, o sargento Flávio é esse cara aqui. Aqui alguns relatórios de missão daquela época. Aqui algumas fotos da Força Aérea Brasileira onde pousou o disco voador naquela época na Fazenda Jeju em 70, na década de 70. Aqui é um piloto que também chegou a ver uma nave, o piloto temporal, a gente chegou a entrevistar ele, conversar com ele também. Então, assim, tem testemunhas tanto simples que eram atacadas como pessoas que tinham uma certa conhecimento, pilotos, padres que tiveram contato com esse fenômeno e basicamente era isso, eram luzes que vinham e atacavam. Agora, a Operação Prato, essa atuação dessas luzes foi algo inédito e muito agressivo na região. Sim. Tanto é que quando eu falei aqui dos jornais, se a gente pegar a parte final da minha pastinha, tem vários jornais aqui falando vampiro interplanetário só gosta de mulher, quatro mulheres que foram atacadas. É sensacionalista a notícia, mas a notícia era dada. disco voador em Belém apareceu na pedreira. E na região norte e nordeste desceu. Em Mosqueiro o clima está tenso, moradores armados por conta da coisa. Não chegou aqui no sudeste, sul, centro-oeste, ficou lá em cima no Brasil. Não, a gente tem casos agressivos para cá também, mas igual o que aconteceu no chupa-chupa durante a Operação Prato, só lá em cima mesmo. Olha, moradores da matinha viram disco voador. Esse aqui é o caso em Vigia, evoluções de objetos no céu de Vigia. E vai indo as marcas, no caso aqui da Aurora Fernandes, luz misteriosa apavora viseu, objeto voador chupa sangue das vítimas. E lá não tinha no caso animais, né? Eram seres humanos, tinha casos de animais também? Eles queimavam animais? Não. Teve um caso de uma cadelinha, que era a cadelinha Vitória, isso na região de Tapia Panema, que é uma ilha ali de Mosqueiro, para dentro da ilha de Mosqueiro. E esse caso ele é interessante. Deixa eu ver se eu acho o recorte de jornal aqui, porque ele é legal. Coitada da cachorrinha. Aqui, ó. O estado do Pará, disco voador, atacou mulher, pavor na ilha do Mosqueiro, Silvia pode perder a criança, o cachorro não late mais. Foi atingido pelo foco. Meu Deus. Então, essa cadeirinha, a cadelinha Vitória, está aqui na mão da dona dela, está vendo? Aham. Ela... O que aconteceu nessa noite? Isso aqui foi o caso mais agressivo do fenômeno chupa-chupa que aconteceu no Mosqueiro. A vítima principal era a Silvia Mara, que é essa daqui, juntamente com o marido dela. Eles foram atacados dentro de casa, depois apareceram seres com umas lanternas e tal. E nessa mesma noite, a cadelinha começou latir, 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 latir. E os seres, tchum, com um raio na cabeça da cadelinha, que ficou até afundado. E aí a cadelinha parou de latir e depois de um tempo veio a óbito. Nossa, tadinha. Estava no lugar errado. Entendeu? Vamos fazer uma piadinha. Assim, provavelmente... Não, você é terrível. Não faz uma piadinha. Vamos fazer uma piadinha, gente. Momento da piadinha. Os ET estão aprendendo com strombadinha aqui. Vamos calar o cachorro. Ai, coitado do cachorrinho. Não, é assim... Eu acredito que o fato do barulho do cachorro e tal, eles se sentiram... Alarmar, né? É, assim, meio em risco ali por conta disso. E deram o raio na cabeça do cachorro e o cachorro nunca mais latiu. Até mesmo... A cadelinha Vitória. Isso está em livros, né? Está descrito no livro, por exemplo, eu falei aqui do Carlos Mendes, né? O Carlos Mendes, ele foi um dos jornalistas, esse aqui, e escreveu esse livro, As Luzes do Medo, né? Então, aqui ele fala da cadelinha Vitória, conta um monte de histórias. Aquilo que eu comentei que os americanos compraram, americano comprou fotos de UFOs na Bahia do Sol. Então, assim, tudo que eu falo em podcast é porque está embasado ou em alguma documentação, ou em algum depoimento, ou... Alguma coisa tem... Fatos. Fatos e dados para a gente estar falando que é dessa forma. Sim. Porque se for alguma coisa que eu não sei também, eu não vou ficar inventando lorota, né? Porque de viagem na maionese já está cheio por aí a ufologia. Sim. E a gente tem que moralizar a ufologia no Brasil. Sim. Eu imagino que deve ter dado abertura para muito folclore na região, porque no Nordeste tem muito folclore, né? Minha avó nordestina ela contava umas histórias meio rupilantes. Ela até contou algumas a respeito de lobisomem e agora eu não estou nem duvidando mais das histórias que minha avó contava, viu? No Norte e no Nordeste, geralmente eles têm as nomenclaturas folclóricas, curupira, bola de fogo, aparelho. Sim. Eles falam aparelho, aparelho, que na verdade são esses fenômenos que vez ou outra parece que os mais antigos já vislumbravam. Já viam o lobisomem, um ser peludo, diferente. Minha avó passou por um período no Maranhão e ela conta umas histórias esquisitas, mas eu achava que era coisa de vô, de amedrontar, gente. Na noite... Eles viam coisa realmente. Realmente. Só não sabia explicar, né? Voltando aqui no caso mais agressivo, eu queria salientar uns detalhes que é interessante. Então, quando a Silvia e o marido dela foram atacados, aí foi aquela gritaria, né? Atingiu no braço, aí o cara tentando fechar a janela e os seres vindo, aquela coisa toda, né? E aí depois atingiram até o marido e aí os vizinhos, um vizinho, veio acudir para tirar ela da casa dela, por causa desses seres, aquela coisa toda, e levar para casa. e o marido ajudando ali, ajudou ainda a levar ela para outra casa. Conclusão, depois que cessou um pouco aquele terror da perseguição dos seres vindo em cima da Silvia Amara, em cima do esposo dela, que era o Benedito, alguns parentes ali, que alguns tinham viajado, tinham ido para Mosqueiro, né? E outros estavam por ali, aí resolveram ajudar. pegaram um barco para levar eles para o hospital, para uma região para dar o atendimento médio, porque eles estavam muito abalados e tinham sido atingidos, estavam se sentindo estranhos. E aí nisso que eles estão indo no barco, o objeto aparece de novo e começa a focar o barco, jogar um raio verde, foi um terror. Imagina, você está tentando ir por mar e aquele objeto ali, até que o objeto foi em direção à mata e depois desapareceu. Aí eles foram medicados, tudo, ela acabou perdendo o nenê, ela estava grávida. Hoje eles não estão mais juntos, não estão mais casados, só que a Silvia Amara, por exemplo, ela nunca mais teve uma vida normal, assim, sociável. Tanto é que ela vive afastada, com uma irmã, não gosta de falar no assunto, passou por acompanhamento psicológico por conta da situação. Então, veja que muitas vezes algumas dessas pessoas que foram atacadas ficaram com sequelas para o resto da vida. Como aquele senhor que ficou com aquela queimadura, que eu tive lá no Maranhão, visitando ele na casa dele, ele estava tentando se aposentar, porque a vida dele, depois disso, não foi mais a mesma. Não tinha mais a saúde que ele tinha. Então, a gente percebe que muitos desses atacados, que não foram poucos, foram muitos, mas muitos se calaram, porque como tinha militar, investigando, aquela coisa toda, alguns deles chegaram a ser levados para sanatórios de loucos. Nossa. Porque eles não acreditaram no caso. Na história. Na história da pessoa. E esse, por exemplo, que eu estou falando é o coronha, por exemplo. O coronha, deixa eu ver se eu tenho uma foto do coronha. ser humano, você sendo ser humano, né? Ser humano. Não, é um caso de se investigar, de todo mundo se ajudar, de tentar entender o fenômeno. Não é louco. Não. Pessoal, só dando um alô aqui, tem uma galera aqui que entrou no chat aqui. Nós estamos hoje com... Esse cidadão aqui, o coronha. A Ana Cecília, que está moderando aí, está a nossa terapeuta. Ele foi levado para um sanatório de louco. Dá uma atençãozinha legal para ela, hein? E ficou lá? Ficou durante um tempo, né? E depois saiu, porque ele não tinha nada. Se ele era louco, os outros... É. Ele sendo louco, são, só porque viu um ovni e porque foi atacado, ele chegou a dar um tiro, né? Dar um tiro. Para espantar. Para espantar. Eles andam armados lá, normalmente. Sim, sim. Porque a região é muito selvagem, tem animais, né? Certo. Tem caça, né? Muita cobra, muita onça, muita coisa, né? Uhum. Então, e aí, sendo atacado por esses objetos estranhos, essas luzes, eles tinham que se defender de alguma forma. É, tanto é que, por exemplo, no Amazonas, olha só, esse recorde de jornal, ele fala o quê? Disco voador repelido a tiros em Paritins. Caramba! Eles deram tiro. Tem, por exemplo, casos que aconteceram lá que foi dado tiro no objeto e o tiro acabou arrebentando um pedaço do disco voador. Aí veio a aeronáutica, levou aquilo embora. Eles guardaram, parecia tipo uma espécie de borracha meia preta, diferente, material diferente, mas aí veio um militar da aeronáutica, recolheu, coletou aquele material do disco voador e levou embora. Isso está descrito em jornais da época. E nesse jornal aqui, por exemplo, quando a gente fala de americano, porque tinha americano, tinha, porque até os jornais da época, esse aqui é de 80, 18 de junho de 1980, ele fala aqui, fato estranho, está vendo aqui? Fato estranho. Aí ele fala aqui, olha só que interessante, o senhor Esclareval Farias e o Lázio Batista contaram em Paritins que em novembro do ano passado chegou a comunidade de Valéria um navio procedente do Pará trazendo consigo vários turistas estrangeiros que nem sequer falavam português. Eles demoraram por lá cerca de um mês. Aí eles vão contando aqui e o que esses caras estavam fazendo lá? Xeretando os caras do disco voador. Ele até fala aqui que o negócio do disco voador talvez seria até uma tentativa de afugentar eles. eles pensavam que aquelas comunidades falavam esses gringos estão aqui para inventar esses negócios de disco voador, pergunta para a gente tudo, para a gente ficar assombrado, desvalorizar a terra para eles ficarem aqui. Só que depois de um mês os caras foram embora e tem pessoas que relatam que viram esses americanos junto com soldados do exército e da aeronáutica. Então eles estavam trabalhando lá em conjunto. Quer ver uma outra evidência dos americanos em solo em solo por exemplo amazonense. Esse documento aqui eu consegui no Maranhão também com um agente é um documento de 82. Lembra que eu falei que foi até 84? Esse é de 82. Esse não foi liberado no Arquivo Nacional ainda. Deve estar lá escondido talvez a classificação alguma coisa ou talvez nem tenha talvez foi para os Estados Unidos e ele cita um americano aqui ó na parte informativa ele fala no porto de Manacapuru que é a Amazônia citado acima em companhia de três civis e um agente militar norte-americano John entre aspas aí esse John aqui pode ser um codinome também mas que era um norte-americano era que estava acompanhando aí ó observamos em dois momentos que seguem aí ele conta aqui os avistamentos de OVNIs que foram testemunhados assinado por esse primeiro sargento aqui ó e oficialmente a Operação Pratos acabou quando? Oficialmente em dezembro de 77 mas extraoficialmente foi até 84 agora existem ataques que ocorreram por exemplo em 2002 como eu falei tem por exemplo ataques que ocorreram em 94 95 uma especulação você acredita que possa ter de repente um acordo para que essa situação nos fosse mais repercutida né porque assim eu sou de uma geração de 85 para cá e eu não vi nada assim de jornais com tanta matéria né a respeito de extraterrestres ou luzes coisas sobrenaturais desse tipo agora que parece que vem acontecendo de novo parece que houve um lapso de tempo de um período que falou não vamos falar não e agora parece que está acontecendo o que a gente percebe de 2020 para cá houve um boom em termos de avistamentos de ovni no mundo todo então a gente tem assim um crescente no Brasil em vários estados brasileiros não é é só prerrogativa do norte tem todos estados brasileiros e aí também em outros países ocorrendo assim bem insistentemente e até nos Estados Unidos em países aí de primeiro mundo China Rússia Europa aparecendo agora tem que dar um desconto por conta de guerra que tem drones espiões também tem uma série de fenômenos que podem ser explicados um outro fenômeno que explica também o aumento é o satélite Starlink do Elon Musk que confundiu muita gente mas independentemente disso existe sim um aumento significativo de aparições no Brasil e no mundo falando disso e sendo divulgado né porque eu na década de 90 eu não me lembro dessas coisas eu me lembro de alguns artistas tipo Abra Ramalho alguns que a Baby do Brasil Baby Consuelo falar que acreditava alguma coisa pouca na imprensa mas era achado como doidos é porque a imprensa naquela época era mais sensacionalista e não dava tanta atenção então muitos casos passavam batido no caso da Operação Prato não porque a imprensa dedicou era muita gente falando olha tem as naves tem os seres o cara atirando aqui nos seres que é o coronha luz e pavor nas noites vigentes de vigia e como eu estava falando então aumentou os avistamentos no mundo tanto de objetos tecnologicamente falando de dia como objetos de noite também e no Brasil isso aqui por exemplo é um vídeo eu acredito na sexta-feira a gente deve estar soltando esse caso aí no canal lá também é um vídeo que foi feito em maio de 2023 e em junho de 2023 de um objeto que é bem semelhante a um objeto já filmado na Bahia na Chapa Diamantina e também no México então a gente vai colocar porque assim não para não para de acontecer esses fenômenos eu vi um caso e no Brasil só para você ter uma ideia eu peguei uma tabelinha aí não está atualizada já passa de 250 casos se você for atualizar mas nesse período aí que a gente tem na tabela dá para perceber que os meses que tiveram um boom de avistamentos foram já no finalzinho do ano em julho no finalzinho do ano se a gente pegar aqui o mês de novembro e dezembro a gente vai ter 57 casos isso é o que eu recebi no canal Enigmas e Mistérios imagina o que não é comunicado que não chega ao nosso conhecimento que está aí na imprensa só dar um recadinho aqui Edson vai estar quando no Enigmas e Mistérios eu acredito que sexta-feira isso aí se a gente não tiver alguma outra bomba para colocar tá então no Enigmas e Mistérios vai lá no canal se inscreve lá e veja em primeira mão o vídeo completinho é com com depoimento da testemunha esse aí foi em São João do Caioá no Paraná tá e teve uns avistamentos interessantes aí uma uma estatística né mês a mês de alguns casos que a gente foi recebendo aí tem 204 mas já passou de 250 casos né uma tabela que está um pouco desatualizada julho e dezembro quando a gente costuma ir para a chacra já já não gostei muito então julho a gente tem que dar um descontinho também porque assim junho a gente tem o balão junino e às vezes a festa julina né de julho então pode ser que alguma coisa é balão sim mas mesmo assim o número é grande eu estou vendo uma foto aí e esse caso aí eu não sei eu achei meio estranho o caso lá dos Las Vegas então esse é um caso novo que bombou aí na internet né uma filmagem que foi feita pelos policiais que foram chamados tal então isso aí é um bólide tá isso aí não é um disco voador o que é um bólide um bólide é como se fosse um meteoro um que não chegou a cair ah tá explodiu desfez no espaço ele se desfez antes de chegar ao solo isso é muito comum lá tem sites que que registram esse tipo de coisa agora o relato dos garotos que viram uma criatura lá no no quintal etc e tal é um relato não tem nenhuma evidência cabal concreta agora apareceu esse vídeo né vocês viram esse vídeo aí o caso dos garotos quando eles reportaram foi no dia 1º de maio de 2023 só que essa filmagem a gente foi averiguar e tudo mais essa filmagem ela foi criada num programa chamado Blinder 3D é um programa que faz inteligência artificial e tal e foi criado no dia 26 de maio de 2023 tá aqui é que as pessoas não olham entendeu esses detalhes tem a data então assim não tem nada a ver e os garotos falaram que o criatório tinha o olho grande isso aí tem um olho pequeno né tinha uns 2 metros e meio a 3 metros de altura assim pode ser que aconteceu alguma coisa pode agora a gente tem que dar um desconto o garoto já gostava de fulogia né então quando você vai investigar um caso é importante que você veja toda essa particularidade o histórico da testemunha o local pra não sair falando besteira e aí vai sempre aparecer um monte de espertalhão ah sim que vai se usar de inteligência artificial de programas digitais de computador de manipulação digital pra fazer e criar coisas e aí pra ganhar o que? ganhar views sim e aí as pessoas menos avisadas ou de repente ela não tá nem aí com isso ela acaba propagando de forma negativa pra ufologia logicamente essas informações fake sim infelizmente a gente tem que conviver com isso eu achei muito estranha essa imagem porque assim ela não tem começo e ela não tem fim se é uma câmera de segurança ela deveria captar a chegada e a saída do e não só teve alguns segundos de momento ali então pra mim não fez muito sentido a princípio te dar aquele bac mas pra mim é melhor perguntar pro especialista é eu vi no canal também que era fake é fake é na hora que eu bati o olho eu já falei ué mas eles falaram que o olho era grande e como é que apareceu isso daí se eles falaram que não tinha filmagem não tinha nada aí de repente aparece uma filmagem 2023 geralmente a gente tá com o celular ou na mão ou próximo não deu tempo ficou um tempo lá no quintal agora pode ser que eles viram alguma coisa efetivamente mas não tá atrelado uma nave também nem que pousou nem que caiu agora tudo que falaram ah caiu uma nave aconteceu isso não tem evidência disso no caso da operação prato sempre tinham modos operantes desses alienígenas então ou seja era sempre a mesma sequência de fatos pegava ali a pessoa mais desavisada fazia essa descarga ela tava deitada na rede ou tava andando ali ou tava pescando e aí vinha o objeto jogava o foco de luz e aí ela o pessoal tava com medo né de acender cigarro acender uma uma lareira lareira não não usa lareira lanterna é porque a luz quando você acendia segundo o depoimento deles atraia essas luzes é por exemplo a luz tá longe aí você acende um cigarrinho de palha aqui o negócio vum aproximava chegava instantaneamente e o interessante assim de tudo isso é que os militares eles ficaram em algumas regiões específicas montando acampamento com equipamento filmando fotografando tentando contato e uma dessas regiões foi colares que eu tive visitando lá a gente foi até a praia do machadinho né tem a praia do amor lá que antigamente tinha um outro nome hoje é conhecida como praia do amor também e era onde eles faziam seus acampamentos né usavam de um barqueiro lá também o seu rosil que tá vivo ainda e ele levava né na sua embarcação esses militares e acompanhava eles chegaram a ver juntos vários objetos de vários formatos né então assim a força aérea ela registrou comprovou assertivamente que aquilo era alguma coisa totalmente inusitada anômala teve algum caso de abdução nesses daí que você comprovou teve chegou a ser abduzido levado pra outro lugar geralmente ocorria as abduções aí a pessoa quando ela ela despertava já tinha passado um determinado tempo horas que ela não sabia o que aconteceu ali então nesses intervalos de tempo que ela não sabia o que acontecia que tinha aquele ato né de tempo era justamente quando ocorria as abduções que pode ser que a pessoa foi levada pra dentro da nave porque as vezes as naves ficavam próximas das testemunhas né então é muito fácil você levar ali pra dentro fazer alguma coisa depois largar a pessoa ali e outras não outras era só coletado material mesmo na rede o cara tá ali deitadinho na rede já pra dormir vinha aquela luz e ela sentia aquele calor né e perdia desfalecia e os seres avistados como eles eram descritos então é há uma diversidade interessante na Operação Prato tinha desde seres pequenos até seres altos parecidos com seres humanos e esses pequenos alguns tinham capacete ó esses daqui ó que tá aqui no jornal eles eram mais nórdicos ó então tinha loiro tinha gente parecida com ser humano eu tenho um desenho aqui por exemplo que um senhor me deu daquela época de um caso bem legal que aconteceu na Serra das Mesas deixa eu achar aqui e esse desenho ele traz uma criatura de capacete agora a nave ela era bem bem parecida com o que o pessoal descrevia né aqui ó isso aqui é o desenho original mesmo que foi feito naquela época em 77 a nave ali do lado ela arredondada tinha uma parte escura jogando o foco de luz e o ser com o capacete ele tinha uma espécie de antena no capacete no livro do Daniel Rebisso a gente tem também alguns seres que apareciam com roupa parecendo de réptil ou meia aqui ó e ó com capacete novamente tá vendo com capacete com capacete bastões de luz que eles usavam pra pra neutralizar né essas pessoas nossa o cinema imita a vida né então isso em 77 agora você vê em 77 quando que é Star Wars eu não sei ou a primeira eu acho que é década de 80 pra frente mas isso aí foi 70 e pouco agora sabe o que é interessante de tudo isso da Operação Prato que assim se escondeu muita coisa por conta dos regulamentos de salvaguarda a Força Aérea liberou uma parte do material mas não liberou tudo mas alguns relatórios de vez em quando estão vindo aí ok isso aqui é relatório de agente assunto objetos ou adores não identificados esse é de 78 23 de janeiro de 1978 às 23 e 30 então eles não pararam de investigar continuaram investigando alguns eles liberam outros eles não liberam e aí o que que a gente descobriu que os americanos como eles tiveram aí investigando em 2019 a gente teve a acho que tá pra cá a gente teve a aqui eu vou curioso né por aqui eu tô sentada mesmo ó um dos que falou a respeito da Operação Prato que os documentos ele queria liberar é o ex-senador Harry Reid né que é Mason né Harry Mason Reid ele falou em podcast em entrevista que ele tava fazendo um trabalho né esse ex-senador pra tentar liberar os documentos que os americanos tinham a respeito da Operação Prato que eles investigaram em 77 78 e que nessa documentação tinha além dos relatórios fotos e vídeos nossa aí o tempo vai passar esse cara morreu agora né aí você tem o Robert Bigelow bem conhecido bilionário do Bigelow Airspace e tal trabalhou com ele patrocinado pelo pelo governo norte-americano pelo Pentágono e tal ele trabalhou com negócio de OVNI metamateriais uma série de coisas teve um escritório específico disso e trabalhou com ele esse físico aqui que é o Halptof que era do BES né o BES é o Bigelow Airspace e aí esse Halptof é o que ele falou isso aqui eu abri aspas ele ele falou numa numa entrevista nós como parte desse programa né do programa do escritório norte-americano analisamos alguns casos realmente bons do Brasil em 1977 78 era como contatos imediatos de terceiro grau mil páginas de documentos tudo feito pela equipe de investigação da Força Aérea Brasileira 500 fotografias 15 horas de filme em movimento muitos ferimentos quando as pessoas encontravam essas naves de perto disse o doutor Halptof físico do BES caramba ou seja os americanos tem isso lá tem com certeza e não está tendo agora aquelas revelações a NASA parece que está fazendo algumas reuniões abertas então o que aconteceu agora nos últimos tempos e a gente está ansioso até para ver os próximos capítulos dessa história a gente teve um agente da inteligência que é o David Grush né o David Grush ele é um cara que trabalhou nessa área de inteligência fez parte também de um grupo de trabalho que mexia com o negócio de OVNI e tal e ele conheceu várias pessoas importantes e aí quem que é o David Grush esse cara aqui se quiser mostrar aí esse é o David Grush e aí ele veio publicamente denunciar né participou lá de alguns canais norte-americanos como denunciante falando assim olha os americanos tem naves os americanos tem pedaços de naves naves inteiras e pedaços e tem corpos não humanos porque assim americano ele não fala extraterrestre ele não nada disso então agora o termo da moda é corpos não humanos e UAP né que é o fenômeno anômalo não identificado o fenômeno aéreo não identificado né cada um fala de um jeito e porque assim eles não usam mais UFO o termo UFO ou OVNI ou Descovoador é UAP isso seria pra atrapalhar a nossa cabeça pra gente não ficar meio perdido eu acho que é pra eles não reconhecer num primeiro momento vida alienígena e esta terra embora vai chegar nisso eles estão subindo uma escadinha pra chegar nisso acho que não é pra assustar só que pra não assustar pra não assustar então aí vai usando esses termos mais neutros né mais abrangentes pra não chocar tanto e aí o que o David Grush vai fazer ele apresentou junto ao pessoal de inteligência nessa denúncia um DVD onde ele teria documentos fotos e vídeos que comprovam isso que ele está falando que os Estados Unidos tem naves capturadas e aí uma galera junto com ele vai depor no Congresso Nacional Norte-Americano numa audiência pública já teve duas audiências públicas falando de OVNI no Congresso Norte-Americano vai ter a terceira agora onde os denunciantes vão falar e qual que é a expectativa minha pelo menos um desses denunciantes é um piloto da USAF da Força Aérea Norte-Americana que diz que estava no Brasil em 96 e que transportou a nave os seres os corpos do ET de Varginha para os Estados Unidos imagina acontecendo que vai acontecer daqui a pouco esse negócio um militar norte-americano da Força Aérea afirmando que esteve no Brasil e que levou esse material a nave os corpos do ET de Varginha para os Estados Unidos sendo que aqui a gente vive um acobertamento no Brasil os militares não querendo falar apesar que isso está mudando eu vejo hoje os militares estão mais abertos indignados com essa submissão ao governo norte-americano na questão dos OVNIs então tem muita gente querendo dar a língua nos dentes e soltar mesmo o negócio só que como tem normativo tem a questão que esse assunto é sensível é sigiloso é ultra secreto então alguns tem medo de ser preso então tem que ver direito como fazer isso e aí eu quero se você é militar está me ouvindo se participou de Varginha a gente se compromete a manter o teu sigilo para você não sofrer nenhum tipo de sanção de pressão represália nada disso então a gente quer informação queremos trazer a verdade do que aconteceu mostrar os vídeos publicamente para que a sociedade brasileira e mundial saiba que o fenômeno extraterrestre que isso daí que aconteceu é real é verdade que nós tivemos essas evidências e temos aqui no Brasil ainda e que muita coisa disso já está lá fora também nos Estados Unidos agora a gente vai ter que esperar o americano se pronunciar falar e confirmar isso para depois a gente acionar o governo brasileiro sendo que aí eles vão dar um perdido e não vai trazer nada então seja patriota ao Brasil você que é militar aí ajuda a gente procura o canal Enigmas e Mistérios a gente vai estar divulgando isso para a população a gente vai deixar as redes nas descrições aí o canal Enigmas e Mistérios tem o o e-mail também você pode entrar que é boaventura underline google arroba hotmail ponto com tá bom e então o que vai acontecer está para estourar essa bomba a gente não sabe o que os americanos pessoal da inteligência vão como eles vão se defender depois disso porque dependendo do que esses militares esses denunciantes falem a gente vai ter aí escrachado a coisa no ventilador realmente ufológica e isso vai ser muito bom para a ufologia brasileira para a ufologia mundial e aí eu não sei como os americanos vão se virar agora a gente não pode ser bobo ao ponto de ou até infantil de pensar que vai ser liberado de repente não de repente os americanos vão se articular ou já estão se articulando para dar uma resposta olha realmente a gente tem nave mas essas naves são lixo espacial e aí e aí a gente não vai vai ter uma confirmação que eles têm alguma coisa mas que efetivamente não está relacionado ou atrelado ao fenômeno embora a gente saiba que está mas eles podem dar uma uma desculpa esfarrapada uma explicação que pode convencer alguns outros não vai depender muito também do que esses denunciantes norte-americanos estarão apresentando como evidência agora que o assunto vai pegar fogo no congresso norte-americano vai e eu vou estar assistindo de camarote é vale uma pipoquinha aí vale uma pipoca no Guaraná é é eu e vai ser muito bom gente então aguardem que nós vivemos momentos na ufologia especiais outra coisa que a gente tem que avaliar nessa situação é que tudo isso que está acontecendo talvez essa possível liberação reconhecimento de vida extraterrestre não sei se você viu Walter e Aline é que a própria NASA também se manifestou a respeito de vida extraterrestre de OVNIs sim e assim a NASA ela era um tabu isso pra ela e agora recentemente ela falou por que que ela fez isso eu avalio que é pra não ficar pra trás é porque uma agenda de liberação já está em andamento e aí um órgão como a NASA oficial que mexe com isso com vida extraterrestre procura de vida extraterrestre exobiologia essas coisas ela não pode ficar fora disso sim então se tem uma agenda em processamento eu creio que se a liberação vier ela virá dos Estados Unidos não da Rússia nem da China se os Estados Unidos perceber que a China vai soltar alguma coisa ou a Rússia ele vai correr primeiramente já deve estar tudo pronto e pá e dá a cartada porque é como aconteceu na Guerra Fria ele não admitirá que esses outros países concorrentes saiam na frente dele como foi na conquista espacial sim exato então tudo isso a gente tem que ficar atento vivemos momentos preciosos da nossa civilização e de repente a gente vai ter que em algum momento aí na frente reavaliar os nossos conceitos quebrar paradigmas rever as nossas religiões também porque algumas religiões eram muito tacanhas com relação a vida extraterrestre então vai ter que se adaptar a isso também porque o que se falava ah isso aí não existe não sei o que aí de repente fica vem a confirmação que existe como é que os fiéis vão ser tratados pelos seus dirigentes aí eclesiásticos né os pastores os padres os bispos enfim eles vão ter que mudar a postura e já vão ter que estar com algum plano esquematizado pra reorientar esses fiéis porque senão vai ter uma convulsão social social religiosa é do tamanho do bonde parece que a NASA até estava fazendo algumas reunindo se reunindo com alguns líderes né das igrejas isso aconteceu em 2014 quando a universidade de Princeton ela foi patrocinada pela NASA com um milhão e cem mil dólares e aí eles tiveram lá um projeto pra conversar com líderes religiosos de são 24 líderes igreja católica presbiteriana líderes budistas líderes africanos enfim pegaram vários pra saber caso fosse liberado que vida dessas terrestres existe como que eles reagiriam e o que que eles pensavam de vida dessas terrestres cada um né dentro da sua do seu segmento ali de religião então esse trabalho ele já foi feito foi patrocinado pela NASA na Universidade de Princeton e agora aguardamos os próximos capítulos verdade eu acho que a geração atual ela já está mais adepta não vai se assustar tanto pessoal mais velho ali 60 70 50 que pode ser que fique mais temeroso quanto o assunto né eu acho que já está havendo uma preparação falo pro meu esposo que nosso filho está com 18 anos e ele acompanhava o filme o desenho bem 10 eu achava aquilo horroroso meu Deus para de ver tem um monte de alienígenas mas eu acho que já foi meio que uma preparação porque não tem medo nenhum ele pode ser eu acredito quem sabe tipo assim não tem aquele temor eu já tinha um temor quanto o assunto agora investigando é real então os desenhos algumas obras de ficção elas são preparatórias exato alguns filmes apocalípticos por exemplo você pega Independence Day né aí já tem um cunho mais de invasão é pesado então mas esse tipo de possibilidade ela é iminente também tanto é que os países eles tem os seus grupos elitizados para tratar no caso de uma invasão alienígena o Trump não estava lá criando a frota espacial dele na Inglaterra não tem o SAS que é uma equipe também elitizada voltada não só para a área de invasão alienígena mas terrorismo e outras coisas mas é elite até o próprio caso de Varginha os Estados Unidos que abateu aquele óvni que caiu foi exatamente aí tanto é que eles vieram para cá no dia 20 de janeiro de 96 já estavam aqui coordenando todas as operações de resgate da nave de captura dos seres juntamente com o exército brasileiro juntamente com a força aérea brasileira então eles coordenaram e depois levaram tudo embora mas há casos também de abduções que é de certo modo positivo tem um caso de acho que é caso em Bornal da bolsinha da Eco Bag o do Arindo Gabriel Baipendi Baipendi eu achei a história até que legal eu gostei daquela história não fiquei assustada nem um pouco são seres que pareciam até uma similaridade conosco sim foi em 79 isso daí lá em Minas em Baipendi o Arindo Gabriel Leal parece que fotografou também os objetos com as marcas depois ele voltou com o Ebornal que era uma sacolinha com alguns caracteres hebraicos antigos depois foi mandado traduzir aquilo inclusive eu tive com um grupo um integrante do grupo Cevapa que é lá de Varginha que era liderado pelo Birajara Franco Rodrigues que é um dos principais investigadores do caso Varginha e ele tinha essa sacolinha enquadrada quando eu estive visitando ele algumas vezes lá em Varginha ele tinha isso enquadrado num quadro com aqueles caracteres e aquilo foi estudado por pessoas que entendem de línguas língua hebraica antiga e tinha até uma mensagem ali então o caso Arindo Gabriel Leal é bem interessante não houve assim uma 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 atitude agressiva em relação a essa abdução foi mais alguma coisa apocalíptica que mostrava algumas coisas algumas cenas dentro da nave e tal agora até onde isso é verdade ou pode ser alguma coisa incutida na mente dele até pelos próprios deles a gente não sabe mas existe aí o depoimento dele tem casos de abdução que às vezes eles culminam com uma cura de uma pessoa são mais raros mas geralmente que a gente observa nas abduções isso aqui é um livro por exemplo bem conhecido do doutor Mário Rangel que fala a respeito dos sequestros alienígenes dessas abduções tem vários casos aí dentro pois eu vou ver e pela 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 experiência a gente vê que a maioria desses casos ufológicos de abduções eles têm uma questão negativa porque os seres eles sempre estão interessados em ter alguma coisa das testemunhas então eles coletam amostra de cabelo de pele de sangue material genético às vezes tem relação sexual em alguns casos é mais raro mas às vezes acontece existe implante que são colocação de pequenos aparelhos que podem ser metálicos ou biológicos se for metálico você usa por exemplo um raio-x detecta dentro da pessoa já conseguiu tirar algum? sim, tem vários já tiraram? o doutor Roger Leir falecido juntamente com o Derro Sims que está vivo eles eram especialistas em identificar casos de abdução onde houve implante desses seres e aí na conversa com o abduzido o abduzido às vezes topava falava não, vamos fazer a cirurgia e vamos tirar então eles extraíram eles tinham uma caixa com dezenas de implantes retirados dos abduzidos agora você retira uma peça dessa seja metálica ou seja biológica ou de alguma outra composição química qual que era a dificuldade desses pesquisadores norte-americanos em saber qual que era a mecânica qual que era o funcionamento tecnológico daquelas peças porque a gente não tem tecnologia para rodar aquele negócio agora a única coisa que eles descobriram fazendo análise quantitativa qualitativa do material da substância química eles descobriram que eram geralmente metais no caso dos metálicos nobres e que eram em um alto grau de pureza ou seja se era alumínio era alumínio bem alto magnésio magnésio e assim sucessivamente então se sabe que é uma uma manufatura ali né uma metalurgia avançada bastante né você tem que ter pelo menos um conhecimento para fazer esse tipo de coisa então no quintalzinho ali de casa que você vai fazer um negócio desse e muito mais enfiar também dentro do corpo da pessoa né porque era feito operações mesmo médicas com acompanhamento para retirar agora sabe um detalhe eu lembrei de um detalhe que eu conheci o Roger conheci o o Del Simis tudo em eventos e a gente chegou a conversar algumas vezes e uma coisa que ele falou que ficou bem marcante para mim que eu lembrei agora e provavelmente é para me falar isso é que alguns desses abduzidos que foi retirado o implante eles falavam depois que parecia que estava faltando alguma coisa depois que eles já tinham se restabelecido e não tinha mais aquele negócio eles sentiam cara parece que minha vida não é mais a mesma parece que está faltando alguma coisa que estranho então como se tivesse uma uma simbiose ali com aquele negócio que foi colocado pelos tripulantes dos ovnis então era é um negócio que lembrei agora e é muito curioso é curioso eu fiquei pensando agora o que será isso daí será que a pessoa de repente aquilo ali não estava ajudando a pessoa em algum sentido da vida dela não sei eu acredito que tem o polo sempre negativo e positivo então na minha concepção se a vida extraterrena eu acredito que possa ter benéfica e maléfica os implantes quando eles colocavam por exemplo na cabeça geralmente eram através de instrumentos fininhos lembra até o exame de covid e aí eles colocavam o microsistema na ponto e às vezes iam acompanhando numa espécie de monitor uma televisão e a visão do abduzido geralmente são três dois seres que ficam em cima olhando a pessoa numa cama numa espécie de maca não deixa de ser assustador e geralmente a pessoa vê aqueles olhos grandes porque é o grey aquele aquele cezinho baixinho olho preto que geralmente fazem esse tipo de experiência de abdução de exames tem pessoas que já descreveram os betas que são os nórdicos lá junto com os baixinhos e parece que os baixinhos recebem ordem desses caras e as pessoas que são abduzidas elas falam dessa questão de conversar como se fosse por telepatia sim na maioria dos casos é telepatia e em alguns poucos casos é na linguagem perfeita e fluente da língua da pessoa ou seja um francês foi abduzido ali aí o ser às vezes ele fala no francês mas perfeito mas a maioria é telepático a pessoa pensa em perguntar alguma coisa e a resposta já vem nossa é um negócio impressionante na questão dos nórdicos eu me lembrei da questão da Elizabeth lá da Ilha do Meio houve mesmo essa mulher? houve fisicamente a Elizabeth Berg ela comprou mesmo no cartório tem documento dela? tá lá tá com uma família né que ela que ajudava ela lá que fazia faxina uma série de coisas e a Elizabeth ela era uma hippie né e a gente teve com o Carlos Mendes recentemente aquele jornalista ele contou a história toda eu já sabia da história mas procurava nem falar muito isso nem podcast a gente falava muito porque é um assunto sensível que envolve tráfico envolve uma série de coisas então assim na ilha essa Ilha do Meio tinha alguma naquela época na década de 70 umas atuações ilícitas e ela ela a Elizabeth Berg tem foto? tem eu procurei na internet e tudo a Elizabeth Berg esse aqui é o documento quando ela entrou no Brasil eu chequei tudo ela era casada né agora não sei se ela tá viva ainda mas isso aqui são os documentos de entrada dela né no Brasil foi falsificado esse pacote dela ela mudou pra poder ficar aqui entendeu mudou um sobrenome pra poder ficar aí como é um negócio mais arcaico e tal e aí ela recebia essa grana comprava os peixes sempre tinha uns loirinhos lá também junto com ela mas não era ET coisa nenhuma era uma pessoa comum nossa e que tinha essas atividades ilícitas o próprio Irangeolanda teve lá também a Ilha do Meio é essa aqui essa aqui seria a Ilha do Meio fica perto de Augusto Correia aqui é onde ela comprava os peixes eles saiam pode mostrar esse daqui? pode pessoal não sei se vocês acompanharam viram alguma coisa no Youtube o pessoal coloca a foto de uma vampira acho que de um filme a gente coloca a nossa imaginação longe futurística é uma pessoa é uma pessoa que tinha umas paradas erradas lá e ela teve que vazar de lá não sei se mataram ela o que fizeram existe um processo isso aqui eu pedi o processo acho que não foi tá aqui o documento eu pedi o processo via SIC Serviço de Informação Cidadão pra Polícia Federal só que a Polícia Federal disse que não pode liberar isso pra mim só pode liberar pra família ou com pedido de advogado então eles eles bloquearam deve ter alguma coisa lá então mas eu cheguei a pedir porque eu sei que tem esse material lá é outra coisa tem coisa estranha mas não é uma pleidiana não nada isso aqui são pessoas testemunhas que conheceram ela que dão depoimento que moram lá que estão com o material dela então tem muita lenda que se criou em torno assim que ela que o pessoal falava lá porque ela andava pelada lá sobre as águas sobre as águas ela andava mesmo era uma hippie doidinha entendeu e andava mesmo agora algumas pessoas viram e aí criou toda uma uma lenda aí como aparecia o fenômeno chupa chupa lá as luzes aí se criou toda uma uma história a fome com a vontade de comer eles deram uma história eu falei pra você que ela era casada certo esse aqui não põe nem no ar mas ela ela foi casada com esse cara aqui da inglaterra vocês estão vendo o nome tá então tá aí o documento sim lá na inglaterra e depois acabou separando esse cara tá vivo ainda ele toca num pub só que ele não quis dar entrevista eu tentei até ver se conseguia alguma coisa com ele pra saber mais a respeito da história então ela não é ET não é coisa nenhuma era outra parada mas os ovnis apareciam lá na ilha do meio em augusto correia em bragança né tem tem essas histórias lá a única diferença é que ela além dos ET via gnomo também dava uma ah sei lá aí não sei agora pode ser que esse povo chegava lá esses gringos né porque ela comprava bastante peixe isso que chamava atenção ela comprava muitos quilos de peixe 400 o quilo não era tanto assim pelo que a gente podia apurar não era tanto o pessoal exagera né de repente é 200 e vira 400 daqui a pouco é uma tonelada né então exagera um pouquinho mas por que que eu não divulgava isso porque esse problema naquela região de tráfego e tudo mais até hoje acontece até hoje tem é guerrilheiro gente que né tem umas coisas porque você tá ali próximo e aí é quando era pra mim ter ido lá investigar eu fui orientado e falei não vem e um amigo meu que foi que esse eu não tô autorizado também falar ele praticamente saiu corrido de lá e ele é de lá da região tem família tem uma porque os caras chegaram nele ó tá esbriotando e tal entendeu então ele falou assim Edson não mexe com isso deixa pra lá a gente ia até gravar um vídeo falando mas como o Carlos Mendes já tinha levantado também ele conta ele não conta na verdade nesse livro ele não fala da Ilha do Meio ele contou pra gente na entrevista e disse que vai colocar na segunda edição do livro que ele vai fazer uma segunda edição aí vai colocar a história porque as pessoas perguntam muito pra ele a respeito disso e aí tem pessoa que mesmo a gente falando a verdade a real e falando que é perigoso você ir lá tem gente que não acredita não ela é ET mesmo tá tem muita história na internet fica brisando fica viajando na maionese pensando que é ET tem uns que até apaixonou né Margareth a gente outro dia tava conversando eu tava conversando com a minha esposa é que tem gente que gamou na mulher queria encontrar porque pensava que era uma nórdica extraterrestre e sei lá fica né imaginando fantasiando o ser humano tá ficando meio pinel da cabeça faz tempo né faz tempo né tem um caso você é a melhor pessoa pra me perguntar que é o caso da do Vilas Boas sim é outra abdução né foi aquilo mesmo ah isso eu não sei eu comentei com um amigo inclusive manda um abraço o Rodrigo Mota Mota Paulinha Gardinal que tá aqui também assistindo Ana Cecília que tá aqui nos auxiliando também manda um abraço pra todo mundo aí eu contei pra ele ele deu risada que cara sapato eu nem fiquei sabendo dessa história conta um pouquinho pra gente sobre esse caso olha o caso Antônio Vilas Boas ele é um clássico da ufologia brasileira e ele era um lavrador né um cara comum depois ele acabou virando advogado né estudou e tal virou um cara famosão aí mas quando ele era lavrador o que que eles faziam durante a noite pra ganhar tempo e que era mais fresco eles começavam a arar preparar a terra pra fazer todo e aí teve uns dias que eles viram umas luzes lá mas não se assombraram muito viram o irmão dele viu também aí teve um dia que ele eu não sei se eu vou falar a data certa mas acho que foi no dia 16 de janeiro de 57 que aconteceu mas não sei mas 57 é certeza 1957 na cidade de São Francisco de Sales aí ele tava lá com um tratorzinho já arando durante a noite quando um objeto desse veio aí pousou na hora que ele aproximou do trator o trator deu o breakout parou aí ele já assustou viu um um aquele negócio tudo ele já pulou na areia só que a areia tava fofa né que tava ele tentou correr aí uns homenzinhos pequenininhos já cataram ele pelo braço diz que tinha uma força descomunal e aí arrastaram ele pra dentro da nave aí ele entrou pra dentro da nave viu lá um descrito aí foi colocado numa sala tiraram a roupa dele sentiu um cheiro estranho vomitou no canto né tiraram o sangue do queixo dele né com uma mangueira e até que entrou uma pessoa uma mulher é assim nua já nua e aí com intenções né que aí ele já entendeu e aí foi aí depois ela pegou apontou pra barriga dela e apontou pra cima tipo assim numa mímica como se tivesse falando ah o produto né alguma coisa vai nascer lá e aí largaram ele né ele voltou teve uma série de problemas de saúde também ficou umas manchas aí passou por hipnose depois né os investigadores veio o americano pra investigar o caso dele e aí passou um tempo o Antônio Vilas Boas foi levado pros Estados Unidos numa base americana pra reconhecer umas inscrições porque como ele viu inscrições aí ele foi ele conta isso depois houve um segundo chamado solicitação mas aí ele acabou não indo pros Estados Unidos novamente e o tempo foi passando tudo e depois ele virou advogado aquela coisa toda ele deu depoimento no Flávio Cavalcante mas tem alguma coisa que prove a realidade disso? ficou marca alguma coisa ficou roto na época tem as fotos tudo da época tem relatório médico tem um monte de coisa relatórios que foram feitos e aí o caso dele assim ficou aclamado mundialmente como o primeiro caso de relação sexual mundial mas não é é porque foi falado é porque foi falado foi muito divulgado hoje tem algumas outras versões algumas pessoas falando não porque isso aí era uma experiência americana eles vieram deram doga pra ele ele teve uma alucinação tem um monte de história eu não acredito eu acredito que ele efetivamente teve esse relato é porque uma experiência americana tem jeito mais fácil pra conseguir isso o que o americano ia sair lá vir pra São Francisco de Sales lá em Minas Gerais de noite pegar um um lavrador tem um lá todo um teatro vamos entender o cara teria que trabalhar no exército roubar uma nave vinha até aqui e fazer o negócio e era uma nave diferente segundo as inscrições do Vilas Boas ela era uma nave totalmente diferente e assim iguais o caso dele teve vários outros casos então ocorre ocorre tem livros por exemplo hoje que relatam dezenas de casos de abdução com relação sexual envolvendo homens mulheres tem o sequestro não como que é o nome lá do contatos sexuais com o fonaltas é um livro de capa rosa que traz ali vários casos brasileiros inclusive e tem casos também estrangeiros que falam a respeito disso tudo principalmente na zona rural embora existem casos que ocorrem eventualmente em cidades também agora a abdução ele ficou como o primeiro caso de abdução brasileira mais famoso só que isso caiu por terra a gente ficou sabendo que tinha um caso que foi investigado pelo Cataldo Bov que era um investigador ufólogo campineiro de Campinas e esse Cataldo Bov ele era músico também mas também mexia com ufologia bem culto lá na cidade ele conheceu o José Florencio que teria sido abduzido em 1931 ou seja Vilas Boas foi em 57 em 31 não se falava nem de disco voador e pela descrição do caso do José Florencio foi a primeira abdução isso mais modernamente falando porque se você pegar cartas jesuíticas de 1569 por exemplo do Espírito Santo você vai encontrar lá talvez uma abdução no Brasil Colônia nossa com índio então está descrito só que os padres falavam que era o demônio sim porque tudo era demônio que foge da não mudou muita coisa não é não mudou tudo que foge do escopo é demônio então veja que assim o Brasil ele tem um histórico já dentro dessas abduções desses casos muito interessante e historicamente falando com prova com carta então assim a abdução mesmo reconhecida que deveria ser reconhecida é a do José Florencio de 1931 e não o do Antônio Villasboas Villasboas dá uma uma sapiada rápida aqui soltar o momento empreendedor e a gente aproveitar assim que falar sobre o momento empreendedor é falar sobre o elemento 115 que nós ficamos devendo na senão vai passar batido vamos lá vamos lá que a gente deixe batido pra próxima alguma mas pode colocar na TV pessoal nós vamos começar a fazer pergunta depois você quer fazer pergunta vamos fazer pergunta isso vamos responder vamos responder pergunta de todo mundo aqui vai colocando agora que nós vamos começar a ler as perguntas assim que acabar o momento empreendedor a gente começa a ler a pergunta de vocês eu estou impressionado aqui gente o Walter acho que ele é um ET ele come muita paçoquinha misericórdia só tem papelzinho de paçoquinha eu não comi nenhuma ainda ele assalta os doces da noite sabe isso é culpa de uma das patrocinadoras aqui uma patrocinadora é uma pessoa que tem cuidado da gente faz terapia comigo e com a Aline a Ana Cecília o QR Code está aí na na tela para vocês ela faz terapia sistêmica tem nos auxiliado muito tem feito muito sentido para a minha vida Aline quer falar um pouco com certeza para mim também é uma pessoa muito amada Ana um beijo inclusive se você quiser mandar uma mensagem para ela aproveita agora entra no Instagram dela ou pede o Instagram para ela que ela está aqui moderando o nosso conteúdo aqui também tá bom e o pessoal da Alma Brindes Alma Brindes vem fornecendo essa canequinha para nós é a segunda sua já hein Edson vai fazer coleção olha que linda ela não viu a minha ficou muito bonita nossa a preta fica bem mais interessante tá certo eles nos ofertam sempre deixa eu mostrar a Aline também é que eu tenho vergonha então está aqui sempre com a gente oferecendo o QR Code está na tela pode entrar em contato que eu garanto o bom trabalho o bom desempenho deles tá agora voltando nós vamos para as perguntas do pessoal elemento 115 se não vai passar o pessoal vai se preparando aqui para fazer as perguntas a área 51 ela está atrelada a essa história juntamente com o Bob Lazar né que era um físico norte-americano que alega que trabalhou nesse elemento e de uma nave né que seria do pertencente talvez a nave de Roswell ou algum outro tipo de nave dentro da área 51 que seria no subterrâneo é muitos vídeos né documentários foram produzidos com o depoimento dele ele disse que foi perseguido depois que divulgou esse tipo de coisa e quando ele divulgou o 115 não existia ainda na tabela periódica hoje existe sim que ele já foi inserido pelos russos se não me falha a memória então tem esse elemento 115 sim agora muita coisa que ele fala aí eu vou dar minha opinião pessoal eu acredito que em parte é verdade em parte não é porque se ele falasse totalmente a verdade ele já estava morto que os americanos não iam deixar um um cara que trabalhou numa área sensível dessa sai falando sai falando tudo então até pra ele ter se preservado até os dias de hoje provavelmente ele jogou meias verdades com meias mentiras e aí isso causou uma espécie de desinformação que na verdade isso está previsto dentro da área militar como uma contra informação então ele estava prestando até um serviço para os militares falando alguma mentirinha ali e aí se preserva para não morrer mas quando ele falou a respeito do elemento desacreditaram dele é na época sim mas hoje sintetizaram que ele experienciou alguma coisa eu não tenho dúvida não mas que não é tudo aquilo também que ele fala ele viaja ele vai na antimatéria motor de antimatéria é físico o cara é físico é bem inteligente o cara bem evoluído dentro do que ele entende ali agora tem o marketzinho dele pessoal tem uma série de coisas que a gente tem que dar um desconto agora onde há fumaça fogo há com certeza o elemento existe sintetizado e a área 51 ela é conhecida de muitos dentro da ufologia como uma área que durante muito tempo abrigou naves e corpos varginha inclusive foi pra lá pra 51 hoje eu acho que não tá mais lá acredito que tá na 52 ou na 53 porque eles criaram a 52 e 53 e estão interligadas então provavelmente tá em alguma dessas o material de varginha eu também acredito você tem pergunta já selecionada aí que você tinha falado você tem aí pode ler primeiro se tiver que aqui eu vou pegar do comecinho deixa eu ver essa da da Ana aqui aqui tem uma aqui é do Anderson Reale Edson no caso de varginha em 96 você acha que os seres eram algum tipo de réptil é o Anderson Reale um abraço aí Anderson olha naquela época a gente chegou a comentar a respeito disso e e assim é uma possibilidade mas a gente não tem como afirmar isso 100% de certeza é com base em que que a gente falava que de repente poderia ser um réptil primeiro porque um dos militares que retirou essa criatura já morta do Humanitas disse que viu uma língua bifurcada e preta fininha bifurcada e preta mas a gente não sabe se era a língua do bicho efetivamente ou se era uma uma fita para medir potrefação por exemplo sim né então era alguma coisa que poderia ser a língua réptil de um réptil ou talvez algum procedimento médico mas foi o que o militar deu então a gente tem essa evidência e a outra evidência era que essa criatura de Varginha ela tinha uma espécie de escama de não de óleo na pele que geralmente alguns sapos se você pegar alguns sapos que são répteis eles expostos por exemplo fora do habitat deles ou de ambientes que são mais úmidos eles começam a gerar essa película que protege a pele a pele mais escamosa tem algumas testemunhas que falam que a pele era grossa também o cheiro de amônia que algumas pessoas chegaram a comentar parecendo enxofre ou amônia ou amoníaco que também alguns répteis até na fauna terrestre tem esse tipo de coisa alguns répteis eles tem a capacidade através da pele cutânea de passar algum tipo de veneno já viu aqueles sapos da amazônia você encosta e aí pegou no veneno que passa pela pele e entra na sua circulação você morre teve até um caso de militar de um de um cara também que ele pintava que ele fazia alguma coisa ecologista que também morreu há muito tempo atrás na amazônia do de varginha o marco ele xerese mas aí ele recebeu um arranhão foi um arranhão aí pode ter se contaminado com esse material também e outra coisa é que algumas dessas criaturas foram vistas no rio verde ou seja elas procuraram água água de alguma forma e tem assim pessoas que chegaram a falar que parecia que a criatura estava ou enlameada ou molhada e toda aquela região onde foi visto as criaturas você tem o rio verde ou tem alguma alguma conexão com a água então assim isso poderia evidenciar não provar que se trate de um réptil quem deve ter realmente a certeza do que era aquilo foi o Badão Palhares os médicos que fizeram os exames com a criatura viva e morta aí deve ter chegado a algum veredicto final se era réptil ou se era algum mamífero ou alguma outra coisa certo tem uma pergunta aqui conta um pouco como foi essa perseguição multidimensional entre a polícia militar de Cláudio em Minas Gerais e dois extraterrestres em 2009 ah tá então foi no finalzinho né de 2009 novembro e dezembro teve avistamentos lá de naves de seres muitas pessoas viram e houve a perseguição coordenada ali pelo pelo Eisenhower que era o comandante da terceira companhia militar ali de Cláudio juntamente com outros sargentos e eles perseguiram com as viaturas duas criaturas num canave alto que flutuavam e houve um um tempo perdido né eles pensaram que passou uns 40 minutos nessa perseguição chegaram num ponto que não dava pra prosseguir porque tinha segundo eles aparentemente havia um lago só que no dia seguinte eles foram lá não existiu o lago então o lago deve ter sido mental não mental que os seres colocaram na cabeça dos militares e assim eles tentaram agir taticamente pegar a arma mas a mão tava pesada também não conseguiram agir taticamente um dos dos sargentos lá que tinha uma câmera ele tentou fotografar os seres mas não aparecia os seres na câmera um cabo isso anteriormente ele fotografou a nave a nave foi fotografada mas os seres não e aí eles pensaram que passou 40 minutos só que daqui a pouco deu um apagão neles eles já estavam voltando pra delegacia lá de Cláudio e aí voltaram sem questionar muito tudo mas aí quando foram olhar a hora o que parecia 40 minutos já tinha passado mais de duas horas nossa então ocorreu alguma coisa com esses militares certamente em termos de abdução talvez ou de interação com essas criaturas seja fora seja dentro da nave a gente não sabe talvez uma hipnose poderia ajudar e trazer à tona partes dessa história que estão ocultas agora a verdade é que a viatura voltou toda com problema as pessoas voltaram depressivas totalmente abaladas no seu sistema nervoso isso que eu estou falando com base nos documentos da própria polícia que foi gerado um relatório sim naquela época lá então foi algo que deve ser melhor investigado se algum dia a gente conseguir isso pra gente trazer à tona talvez alguns detalhes picantes dessa história que a gente não sabe mas que com certeza ocorreram ocorreram aqui a Andresa Vasconcelos ela pergunta Edson sobre o caso Varginha você viu alguma foto ou vídeo tá do da criatura de Varginha ainda ainda não Adriana Andressa Andressa um abraço aí também eu não vi ainda não vi mas eu vou ver torçam por mim que eu vou ver essas imagens seja em foto seja em vídeo e se eu puder trazer isso à tona no canal Enigmas e Mistérios eu trarei e a sociedade brasileira e mundial vai saber do que eu estou falando Edder Solto Locatelli Edson boa noite mestre Edson o que você tem a nos dizer sobre o evento que alguns ufólogos estão programando para janeiro de 2024 sobre o caso Varginha 2024 é janeiro então eu vi eu tive agora recentemente no sul de Minas fui para o lançamento do livro da Margarida Halakok que é um ela é uma jornalista que cobriu com matérias jornalísticas o caso Varginha durante aquele ano de 96 a partir de janeiro até novembro de 96 e ela lançou um livro agora com as memórias dela e eu estive lá cobrindo esse material todo na segunda-feira deve sair um vídeo sobre esse evento que ocorreu lá e o que eu ouvi lá da Secretaria de Turismo é que estão pensando em fazer um evento em janeiro lá em Varginha trazer alguns ufólogos para estar palestrando lá alguns estrangeiros e alguns brasileiros e o que a gente falou lá eu me coloquei à disposição não sei se eles vão me chamar se chamar beleza se não chamar também está tudo apaziguado porque a gente sabe que o caso Varginha hoje ele é uma assim às vezes é uma fogueira de vaidade tem algumas pessoas querendo sair na frente tem algumas pessoas eu não entendo na verdade deveria existir mais união entre os pesquisadores até na elucidação desse caso mas a gente vê que tem gente querendo ganhar dinheiro com isso entendeu com outras intenções escusas não que não seja importante para algumas pessoas até ganhar dinheiro produzir o seu material ali de alguma forma mas essa concorrência essa loucura em cima do parece que só tem o caso Varginha e na verdade não existe existem N casos eu por exemplo eu pesquisei centenas foram mais de 500 casos no Brasil todo eu estou com um monte de casos o caso Varginha é um o caso Varginha é um um dos casos que eu continuo acompanhando porque fui um dos que participou desde o início no grupo dos sete lá então por isso que a gente acompanha então assim se tiver o evento vai ser algo bom para a cidade entendo e tomara que nessa época a gente já tem até o vídeo aí alguma coisa para passar porque vai abrilhantar bastante esse evento então assim já estão pensando nisso eu me coloquei à disposição caso as pessoas queiram que a gente vá lá palestrar falar alguma coisa que a gente sabe a respeito do caso pela nossa experiência mas se isso vai acontecer ou se vão deixar a gente fora a gente não sabe né mas Deus é que sabe com certeza tem Edson você acha que Elon Musk já sabe sobre vida em Marte vejo muitas notícias que dizem que ele é alienígena o Elon Musk ele quer ir lá para Marte quer fazer uma colônia fazer turismo assim ele fala um monte de coisa e um monte de gente teoria da conspiração fala até que ele é ET mesmo mas eu acho que ele é humano mesmo só esquisito e é meio doidinho tem bastante dinheiro então esses caras que tem muita grana não é doidinho ele é inteligente e voltado para essas coisas espaciais mas geralmente é um pouquinho fora da casinha mas ele está certo está dentro está no lugar que ele tinha que estar e que ele almejou e que ele almejou e trabalha para isso tem uma aqui Edson qual foi a foto ou vídeo de OVNI mais convincente que você já viu a foto de OVNI é olha teve uma foto que foi tirada em Santo André em 77 por policiais militares do batalhão lá de Santo André e essa essa foto eu achei assim muito pela época 77 não tinha tanto recurso e ficou muito boa assim você pega o objeto de baixo e tem uma ele já se afastando na serra na entrada da Cata Preta ah sim conheço perto aí é pertinho é pertinho então naquela época fazia muito desova de material roubado carro moto nesse local e aí os policiais foram averiguar ali algumas coisas e tinham essa câmera porque às vezes eles fotografam o que eles acham lá e tal e aí apareceu esse OVNI a 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 fotografar deram um depoimento saiu nos jornais ali do ABC as fotografias também saíram só que depois a a a polícia militar ficou sabendo disso tudo eles confiscaram todo o material sumiram os relatórios tal aí passaram-se os anos eu 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 tinha uma foto dessa assim meio ruimzinha mas era uma cópia aí eu falei meu eu tenho que achar esse militar sabe o nome tal aí eu entrei em contato com a polícia o cara já estava na reserva já tinha aposentado morava em em Boracéia Boracéia no litoral de São Paulo aí a polícia falou ele tá morando lá tal eu falei os senhores autorizam eu conversar com ele tal não pode aí deram por escrito eu fui até a casa dele leio o Marquinho que era do meu grupo naquela época o grupo fológico do Guarujá aí lá a gente abordou o militar daquela época já estava velhinho aí ele falou eu tenho uma foto ainda que eu guardei né tava toda embolorada tal mas ele tinha até de um outro ângulo assim o objeto meio de lado tal então foi foi bem interessante ver esse material e ele contar ele fez o desenho do que ele viu relembrou né as memórias todas e aí passou mais um tempo eu fiquei tentando insistir os relatórios na polícia militar mas não liberaram nada mas com certeza tá lá em algum lugar até que eu fui em São Paulo como é que chama aquele lugar lá que que tem os jornais lá que a gente foi tava fechado é fui não arquivo público fui no arquivo público e aí eu descobri num nos arquivos de jornais antigos lá que tinham as fotos falei ah vou tem alguma coisa de ufologia aí aí comecei a a procurar né eles me autorizaram a averiguar fui olhando 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 de repente pá tava a foto lá mas assim bem preservada então essa foto foi a mais marcante em termos assim de nitidez é pela é pela 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 característica da época né as máquinas utilizadas tudo mais mesmo assim saiu uma qualidade boa e pela qualidade do testemunho que eram policiais militares que experienciaram aquela aquela coisa então eles não não forjaram alguma coisa o negócio tava lá realmente e nesse lugar onde onde teve esse fato depois eu consegui investigar outros fatos de aparições ali um japonês que viu também um objeto lá com a mesma característica e teve um caso de trasladação de automóvel nossa é que que é trasladação é e que esse caso de trasladação eu cheguei a fazer até uma matéria na época ganhou o prêmio e tal que assim o cara foi pra lá com o carro o ovni catou o carro com a pessoa dentro e suspendeu e levou pro outro lado da que tem uma uma represa ali né tem a represa ele foi largar ele lá do outro lado quase quase suzando sei lá nossa estavam brincando nessa noite e isso foi em questão de de alguns segundos nossa a gente conseguiu calcular depois a velocidade e pelo pela quilometragem também foi muito rápido foi um negócio muito doido aquilo lá e ele tava acordado ele lembra de olhar pra baixo não só lembra ele pegou e daqui a pouco ele já tá na outra estrada ele falou mas como é que eu vim parar aqui e agora pra voltar ele teve que voltar por toda uma estrada diferente pra chegar na cata preta de novo e pra o pessoal acreditar nessa história e olha só são vários casos que ocorreram naquela eu não sei se hoje ainda ocorre mas foi justamente naqueles períodos ali da década de 70 80 em que ocorriam esses fatos naquela região ali aconteceu numa família em Minas Iturama 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 que foi a família né tem a família Cayana isso todos eles foram abduzidos né mas o carro parece que ficou então assim tem pessoas que falam que o caso deles é real tem outros que falam que não tem uns que falam que foi mal pesquisado e que depois houve uma certa indução em algumas coisas né então eu eu entendo que o caso deles tinha que ser revisitado e repesquisado pra de repente a gente entender um pouquinho melhor e tentar tirar algumas arestas que talvez seja sujeira que não é bem aquilo que aconteceu mas é um caso interessante porque ele envolve um caso múltiplo de abdução porque foi a família inteira tem um outro caso assim também que envolveu a família inteira que aconteceu em Formosa na década de 70 78 se não me falha a memória eu devo ter um dos primeiros vídeos que eu tenho lá no canal eu falo a respeito desse caso saiu na revista Planeta na época e envolveu uma família também só que assim eu tentei procurar a família conversar anos depois mas eles não querem falar sobre o assunto já está morto enterrado lá atrás mas a única coisa que eles falaram é que realmente aconteceu e é uma área de grande incidência polótica Formosa Goiás ali tem muito caso quando é uma família fica difícil de dizer que não porque várias pessoas quando é um só você fala assim de repente a pessoa teve um mal súbito um lapso alguma coisa esquizofrenia sei lá mas uma família todos tem que estar a história bem casadinha para não entrar em contradição se estiverem inventando alguma coisa uma criança facilmente ela desvia a conversa mas boa parte do relato da criança parece que foi pelo aquilo que você fala de fazer a hipnose a hipnose daí pode ter também um pouco de influência indução tem uma pergunta aqui sobre um podcast que teve um vídeo Edson há novidades do vídeo que o pessoal de um podcast teve acesso acho que é o pessoal do planeta lá não é o não é o do paranormal experience é paranormal isso é o Alê lá que ele disse que viu o vídeo mas não sei como eu não vi o vídeo eu não tenho como falar alguma coisa a respeito é não é porque assim a gente tem informações do caso Varginha de algumas filmagens que foram feitas e as condições que ela foi feita por exemplo recentemente teve até o depoimento de um de um doutor aí que ele teria visto uma filmagem e tal lá no regional no hospital regional etc e tal nessa ocasião pelo que ele descreve ali eu entendo que é uma fita onde estava presente três médicos dois enfermeiros e o padre tá então por exemplo se essa fita vier à tona e for essa realmente que foi a criatura que o Marco Elixerezi pegou juntamente com o Eric Lopes então tem que ter isso na fita tem que ter três médicos dois enfermeiros e um padre e um padre o padre foi chamado porque o padre ele ele era muito amigo de um dos médicos que era muito católico ali fazia trabalhava ali na na paróquia também de vez em quando e aí o padre mandou o padre não o médico mandou chamar o padre que era amigo dele porque a criatura fedia né saiu um cheiro forte que o o médico falou parece enxofre depois ele fala o harmonico e que tinha aqueles calombo na cabeça olho vermelho né parecia um demônio então aí chamaram o padre né só que o padre ele se recusa assim a falar porque é segredo de confessionário né então ele não fala muito agora os médicos que estavam lá esses três é de repente algum que está vivo ainda fala alguma coisa né e os enfermeiros provavelmente um deles é um que fez um desenho pra mim há muito tempo atrás né eu tenho um desenhozinho agora tem que ver se foi se foi esse mesmo que estava presente ou não ou se é um outro fato porque assim várias criaturas passaram no regional passaram no no humanistas no na unicamp não foi uma criatura só foram várias criaturas que foram capturadas ali né certo então assim e assim se eu ver algum vídeo alguma coisa a gente vai ter a certeza absoluta de que se trata das imagens produzidas pelo que a gente já ouviu de história dos militares de civis de médicos né e da força aérea né porque tem vídeo que está na mão da força aérea tem vídeo que está na mão da polícia militar de Minas Gerais tem vídeo que está na mão de médico tem vídeo que está na mão do exército do extinto SNI da BIN né agora então assim tem tem coisas e tem coisa que foi para os Estados Unidos direto tem coisa que gravaram que nem os militares sabem que foi gravado ou que foi fotografado então assim mais cedo ou mais tarde isso vai vir à tona e aí a gente vai ver qual a melhor forma de liberar isso para vocês né de trazer assim material desse tipo tem agora é difícil trazer à tona é agora o como trazer também tem que se estudar tem que se planejar não é assim simplesmente pão jogar no ar eu acho que vai acontecer primeiro nos Estados Unidos depois consequentemente é que o Brasil vai começar a se expor as coisas e assim na época que o Alexandre viu tinha um monte de gente também isso é importante falar é tentando vender filme fake da criatura é tentando extorquir dinheiro falar me dá dinheiro que eu te libero o vídeo não ia liberar nada porque nem existia nem tinha vídeo então é tem sem vergonha no meio que tenta se aproveitar da situação do caso de ter de varginha não sei o que e vai tentar é fazer alguma fraude algum tipo de fraude sim né agora não fica esperto você aí não que você toma uma rasteira realmente eu por exemplo eu não pago nada se quiser trazer pra mim de graça e eu com compromisso de trazer a verdade porque eu tô lutando pela verdade não tô lutando por dinheiro por nada eu luto pela verdade não por dinheiro tem um monte aí que tá doidinho por dinheiro é dinheiro 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 só pede dinheiro entendeu não tá preocupado com ufologia tá preocupado com o bolso sim eu não estou preocupado com o meu bolso estou preocupado com a verdade e é isso que eu vou continuar acreditando vou continuar lutando se você quiser me ajudar me ajude não quer bem também pronto vida que segue é vida que segue teve um não sei se você se lembra a Globo noticiou que ia passar em primeira mão a primeira autópsia alienígena depois descobriram que era falso a Globo pagou uma fortuna por aquela fita nossa uma fortuna acho que foi 30 segundos né foi bem pouco era o filme do rei Santilli né da autópsia de rosa isso foi em agosto de 95 ah aquele filmezinho que tá é mas aquilo é fake 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 assim na verdade é um fake feito com filme da época é só que é boneco né alguns apetrechos da sala cirúrgica eram posteriores à época de 47 porque não tinha relógio o relógio a marca do relógio isso era moderno e na época não existia essa marca entendi então assim tem todo foi feito uma produção pelo rei Santilli foi vendido simultaneamente pra várias televisões no mundo todo e com contrato pra ser divulgado no dia X na hora X todo mundo simultaneamente agora aquilo ali assim a minha percepção é que foi uma espécie de termômetro pra medir pra sentir como que a população mundial frente a um filme real eventualmente iria reagir sim então foi um teste foi um teste foi um teste e o rei Santilli ganhou muita grana ele foi esperto rapidinho essa alguma relação entre as ONGs que existem na Amazônia com a finalidade de pesquisar sobre os extraterrestres fala que é ONG ambiental para ter acesso a uma área da mata e explorar esse tema olha com relação as ONGs criadas e patrocinadas pelos americanos que ficam os gringos lá direto eu acredito que sim que tem alguma que tem alguma coisa desbilhotice em outro sentido tem tem aí vem como turista vem como ecologista norte-americano ele não vai vir vestido de militar não jamais mas ele está ali sempre desbilhotando porque sempre foi assim pessoal da CIA pessoal do DIA eles vinham disfarçado de turista disfarçado de jornalistas e agora ambientalistas certo então assim mas não tem como provar isso também né agora geralmente esses caras vêm com muita grana e aí quem está bancando os caras é entendeu porque eles compram tudo e aí se tiver alguma coisa de OVNI os caras vão lá já chega na frente já chega na frente já sai pegando e aí depois você que já aconteceu comigo isso de eu abordar americano esses americanos que tiveram aqui fala assim olha eu estou sabendo aí que você comprou umas fotos não não comprei mas aí o cara do jornal falou não eu vendi pra ele não mas não comprei e aí aí fica o dito pelo não dito então é assim o que vem dos Estados Unidos a gente tem que desconfiar sempre porque nós praticamente pra eles aqui somos índios é como se fosse uma tribo indígena no Brasil onde eles vêm aqui e pegam acho que é assim é só chegar e pegar e levar pegar e levar e isso tem ocorrido há muitas décadas sim esses dias atrás não revelaram que aquele vídeo da chegada à Lua foi produzido em estúdio porque a original tinha se perdido é dizem né dizem agora vai saber o que tem de verdade ali por exemplo a gente duvida do primeiro pouso na Lua pode ser que depois eles chegaram lá a minha esposa mesmo mas a gente tem umas brigas a respeito disso que ela não acredita de jeito nenhum que tenha acontecido alguma coisa e tem algumas coisas estranhas ali realmente sim a própria NASA chegou a divulgar uma nota que parte da daquela reprodução que foi passada foi por questão de ter perdido a parte da fita eles reproduziram em estúdio então ou seja eles já começaram a assumir que parte é uma meia verdade a gente não tem uma verdade inteira ali então mas aí pensa comigo aqui um evento tão importante que é o primeiro pouso do homem na Lua você acha que eles não fizeram cópia disso não teria cópia espalhada para tudo quanto é lugar para países para alguns países por exemplo co-irmãos ali a Inglaterra por exemplo você acha que não ia ter cópia desse negócio porque é um negócio histórico importantíssimo aí não tem só tinha uma fita e aí me engana que eu gosto aí tem aquela história os americanos bom eles fazem qualquer coisa para ser os primeiros se eles não falassem chegamos estão pousando estão pisando a China ia fazer a Rússia ia fazer a Rússia né estava bem próxima a Rússia também tudo é possível quando você envolve americano russo chinês tudo é possível tudo é possível e a história contada pode ser totalmente outra exato agora tem uma pergunta aqui sobre a relação qual sua opinião sobre o caso do voo VASP 169 em 1982 é o M. Torres o caso da VASP do Gerson Marcel de Brito então naquela época em 82 houve várias ondas ufológicas e esse fato ele aconteceu dentro de uma onda de um período onde estava aparecendo muitos fenômenos o Gerson Marcel de Brito que era o piloto do voo 169 da VASP ele conta tem os relatórios dele que ele fez para a Força Aérea para a própria VASP e ele conta que viu alguma coisa realmente lá estranha alguns passageiros viram ele falou no fone para as pessoas olharem pela janela o único que não olhou foi um 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 cara importante da igreja católica que ele disse que não ia olhar porque senão ele ia ter que afirmar então ele foi o único que não olhou ele estava dentro do avião também e aí as pessoas fotografaram também isso aí na época saiu matéria no na Globo né a respeito desses avistamentos tudo eu particularmente eu acredito que que o que eles viram foi um OVNI mesmo agora tem gente que tem astrônomo que fala não viu é um astro viu não sei o que eu acho que o o Gerson Marcel de Brito ia se confundir com o Vênus não ou com o reflexo na asa do avião sim segunda passada eu achei que tinha visto uma aeronave caindo daí eu vi depois descobri que era o meteoro que foi foi verdade eu eu cheguei a avistar caiu um meteoro aí ela e minha filha viram foi por 5 segundos foi muito rápido aí elas acharam que era um OVNI só que daí depois quando chegou a noite descobriu que era um um meteoro mas ainda assim é difícil você ver o meteoro na luz do dia não foi o dia foi a noite foi a noite foi umas 6 e pouco que aconteceu e é isso me matou de susto é Gerson Marcel de Brito tava vendo se tinha alguma coisa aqui eu eu não sei se como ele tem dois livros eu tô achando que é no outro é no outro livro no outro livro que tem aqui ó peraí acho que é esse aqui gente é muito material é muita coisa caso da VASP voo 169 tá vendo Gerson Marcel de Brito é esse cara aqui tá bem sintético aqui né pelo que ele colocou tem bastante coisa tem depoimento dessa Lígia Rodrigues que foi a que fotografou viu da janela também então assim tem vários depoimentos coincidentes que comprovam que alguma coisa estranha aconteceu naquele dia lá em 82 tá certo é isso aqui acho que matou matou e a minha curiosidade também não eu tenho assunto mas eu vou deixar pra próxima a gente vai virar noite aqui tem muito caso Edson é aquilo que você falou realmente as pessoas elas se focam em Varginha meu é um mas tem muita coisa pra explorar é coisa pra caramba é infindável a gente veio no carro conversando falamos sobre um monte um monte de coisa e aqui ainda nós falamos sobre coisas novas exato vai surgindo mais mais casos e casos e boa parte é especulativo né outros reais e assim é a vida o bom de trazer o Edson é que ele traz a a verdade a história e traz o documento o documento exato exato a Elisabeth lá eu tinha pesquisado hoje eu fiquei nossa essa loira aqui fiquei morrendo de medo porque as imagens que colocaram é eles já estão usando inteligência artificial pra tudo aí né tem que tomar cuidado exato a inteligência artificial também veio pra bagunçar um pouco esses temas né todos os temas né porque são imagens perfeitas eu inclusive você me deixou super curioso sobre esse caso de Fátima bora chegar em casa amanhã no próximo podcast que eu vier a gente pode a gente vai detalhar isso aqui pode falar assim sobre ovnis e nas religiões legal tipo tipo assim é porque assim tem alguns seres parecem são feios aí o pessoal interpretava como demônio tem alguns seres que são bonitos aí vira nossa senhora vira Jesus Cristo vira anjo se for o feio que for bom e os bonitos que forem do mal e assim geralmente anjo né ele tem auréola né só que tem alguns casos antigos por exemplo de 1925 que foi descrito como um capacete na cabeça ou seja se fosse auréola e fosse anjo falava que era a auréola e não um capacete translúcido na cabeça 1925 1925 tem um caso que aconteceu em Minas assim tem anjo que uns negócios que apareceu na torre da igreja então vai ser o próximo tema tem tem umas coisas legais aí que dá pra gente abordar vou marcar com você nós vamos falar sobre isso daí vamos finalizar que já deu mas nós vamos fazer o próximo sobre isso daí e tem uma pegada que as pessoas se confundem também com holograma não confundem não também podemos falar disso também acho que tá tudo dentro ali é porque a gente fala de seres energéticos fantasma dá pra misturar um monte de coisa é nós estamos fazendo reunião de pauta aqui pessoal Ana Célia você vai gostar do próximo nós estamos fazendo reunião de pauta com o público Edson muito obrigado mesmo muito obrigado pela sua esposa Margareth eu só tenho a agradecer você desde a primeira vez o primeiro contato foi muito gentil muito amistoso com a gente tratou meu filho na outra vez muito bem nossa ele pegou também uma admiração grande por você pra caramba só não está aqui porque ia ficar o cachorro sozinho nosso cachorro é um pequenininho que não fica sem a gente tem que ficar alguém com ele então eu só tenho a agradecer todo esse seu carinho foi um prazer conhecer a sua esposa não conhecia ainda nós batemos um papo ali conversando com o Edson na frente com o carro minha esposa conversando com ela e eu prestando atenção tentando mas vi foi uma recepção muito gostosa uma coisa que nós não estamos acostumados a ter no meio artístico são poucas as pessoas que tem essa simplicidade acessibilidade a acessibilidade que você fornece não só a nós mas a muitas outras pessoas também eu vi enquanto eu estava na correria aqui dentro você atendendo várias pessoas ali no celular e pessoas que não é do seu cotidiano pessoas que estão com o caso tentando é admirável é admirável mesmo parabéns eu tento me esforçar que é muita coisa mas um dia a gente vai ter uma estrutura bem legal pra poder atender todo mundo vai mas eu queria também agradecer a oportunidade de participar aqui pela segunda vez espero que o pessoal tenha gostado do bate-papo das informações e estaremos aqui de volta pra participar na terceira vez trazendo mais novidades e logo logo no nosso estúdio também daqui a pouco tá pronto amém gente um beijo do Walter beijo pessoal boa noite Emma beijão não sei se falar ela tá aí esquecemos da Emma Simone um beijo no coração que Deus continue te abençoando e manifestando a graça dele dentro de você assim como edificou a nossa vida através do seu testemunho então continua essa pessoa maravilhosa e temente a Deus um beijo